O artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e a subscreve. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a debater os cinco anos de lançamento da Agenda 2030, como queiram, o terceiro setor e os objetivos do desenvolvimento sustentável e receber e apreciar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Círculo Trentino de Ouro Fino solicitando a esta Casa a aprovação de requerimento de congratulações com a República da Itália. Nota de repúdio da Associação Mineira de Municípios em relação a pronunciamentos de deputados na reunião realizada em 14 de 4 de 2020. Ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social encaminhando nota técnica referente às notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária desta comissão. Respostas a requerimentos desta comissão publicadas no Diário do Legislativo que estarão disponíveis no resultado desta reunião. Ordem do dia, passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Chega à mesa aqui requerimento dos deputados doutor Jean Freire, Sávio Souza Cruz, André Quintão e desse deputado, deputado professor Clayton, que requer que seja realizada a audiência pública para debater os cinco anos de lançamento da Agenda 2030, terceiro setor e os objetivos de desenvolvimento sustentável. Passo a presidência para o Sargento Rodrigues para encaminhamento de votação desse requerimento. Liberal, seu áudio, Sargento. Presidente, vossa excelência está me ouvindo? Perfeitamente, deputado. Recebi a incumbência, queria cumprimentar a vossa excelência e os demais membros desta comissão. Cumprimentar aqui o deputado líder do Bloco da Oposição, deputado André Quintão, deputado doutor Jean Freire, também que se faz presente. Cumprimentar a vossa excelência. nosso encaminhamento do requerimento, encaminhamento favorável, e estamos aqui falando diretamente do nosso gabinete, deputado professor Clayton. à disposição de vossa excelência para a votação. O senhor pode colocar, então, esse requerimento em votação nominal, já que os outros três deputados são coautores do mesmo? Perfeitamente. A presidência vai submeter o requerimento à votação. A presidência vai submeter a votação ao requerimento já lido pelo deputado professor Clayton e solicita aos colegas deputados e deputadas que respondam sim, não ou em branco. Como vota o deputado professor Clayton? Deputado professor Clayton, vota sim, senhor presidente. Como vota o líder da oposição, deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado doutor Jean Freire? Sim, presidente. Esse presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento que foi lido pelo deputado professor Clayton. Retorna a presidência dos trabalhos ao deputado professor Clayton. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Na mesa, requerimento número 7474, de 2020, do presidente dessa comissão, deputado doutor Jean Freire, que requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber os relatórios com as sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do projeto de lei número 2201-2020, que dispõe sobre a revisão do PPAG 2020-2023 para o exercício 2021, no dia 18 de novembro de 2020, às 14 horas, encerrando o processo de discussão participativa do plano dessa casa. E sejam convidados para a referida reunião às demais comissões e órgãos do governo do Estado mencionados em lista anexa. Em votação ao requerimento, como vota o deputado doutor Jean Freire, autor do requerimento, presidente dessa comissão? Sim, seu presidente. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado professor Cleiton também vota sim. Aprovado o requerimento. Requerimento número 7473-2020 do deputado doutor Jean Freire, que requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para debater o projeto de lei 2021-2020 para o exercício 2021 e tratar do processo de discussão participativa do plano dessa casa, no dia 27 de outubro de 2020, às 9 horas. e que sejam convidados às demais comissões, órgãos e entidades do Governo do Estado e representantes de entidades da sociedade civil mencionadas em lista anexa. Como vota o deputado doutor Jean Freire? Em votação, requerimento. Como vota o deputado André Quintão? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Deputado professor Cleiton também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento de minha autoria. Passo, então, a presidência ao deputado doutor Jean Freire para encaminhamento de votação do referido requerimento. Boa tarde a todos e todas. Senhor presidente, prazer imenso ter essa parceria aí. Vossa Excelência, presidindo a comissão e com um belo chamado para essa audiência pública aqui hoje. Em votação, requerimento. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Só fazer a leitura antes do... Só fazer antes a leitura do requerimento, doutor? Sim. O requerimento para que seja enviado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedido de providências para que seja realizada a prorrogação do mandato do Conselho Estadual da Juventude até o dia 31 de 12 de 2020, em razão do estado da calamidade pública ocasionada pela Covid-19. Requerimento que eu sei também é uma defesa já feita pelo deputado André Quintão. Agora sim, desculpa. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado André Quintão? O áudio... Voto sim, presidente. Como vota o deputado professor Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado professor Cleiton. Terceira parte, primeira fase, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública que tem, por finalidade, debater os cinco anos de lançamento da Agenda 2030, o terceiro setor e os objetivos do desenvolvimento sustentável. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a emenda à Constituição Federal nº 107, barra 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa, que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizam pedido de votos. Eu quero aqui nominar os nossos convidados, nominar os nossos convidados, além dos deputados presentes, a quem, mais uma vez, eu agradeço pelo quórum, quórum, diga-se de passagem, essencialmente qualificado, com o deputado Sargento Rodrigues, deputado André Quintão, presidente dessa comissão, doutor Jean Freire. Quero agradecer a presença aqui do Rodrigo de Oliveira Perpétuo, secretário executivo dos governos locais para a sustentabilidade, representando o ICLEI da América do Sul. Tomás Jaquino Rezende, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Minas Gerais e vice-presidente da Fundamig. Grande doutor Gilson Assis Dairel, presidente da Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado, a Fundamig. A Mônica Excelro de Vilarindo, consultora internacional em voluntariado e sustentabilidade, com experiência humanitária em projetos, recursos humanos e gestão administrativa junto às Nações Unidas e Cruz Vermelha. Rodrigo Marinho Starling, presidente do Centro Mineiro do Voluntariado Transformador, Minas Voluntários, Renato Aristides Orozco Pereira, gerente do Idealiste.org para a Comunidade de Países de Língua Portuguesa e presidente da Associação Nossa Cidade. Presidente, pela ordem. Concedido, sargento. Presidente, eu queria cumprimentar a vossa excelência e cumprimentar também o deputado doutor Jean Freire, o deputado André Quintão e cumprimentar todos os nossos convidados que se fazem presentes neste momento como suplente dessa comissão. Neste momento, substituindo aqui o deputado líder do bloco, o deputado Cássio Soares, eu vou pedir licença, vossa excelência, para que eu possa continuar os despachos internos aqui no gabinete. Havendo necessidade de votação de algum requerimento, vossa excelência solicite a assessoria da comissão para nos acionar, para que a gente possa ingressar novamente na videoconferência e votar os requerimentos necessários, caso haja necessidade. Mas peço licença, vossa excelência, os demais colegas deputados e aos nossos queridos convidados que estarem aqui no gabinete continuando com o despacho interno. Muito obrigado, vossa excelência. Eu que agradeço. Agradeço a vossa excelência, deputado Sargento Rodrigues. E se for necessário, a gente vai... Como é que é o nome mesmo lá do reserva do efetivo? A reserva tática operacional, presidente. Fazendo aí uma alusão às nossas práticas na atividade policial militar, estarei aqui na reserva tática operacional, à disposição de vossa excelência. Muito obrigado. Hoje é o dia e todo o senhor ficar na reserva tática operacional. Obrigado, deputado. Grande abraço. Nada, um abraço. Como, então, nós anunciamos, no início, nós estamos hoje em mais uma audiência pública. Audiência pública para debatermos o assunto de grande importância e de grande relevância que diz respeito à celebração dos cinco anos da Agenda 2030. E, ao mesmo tempo, estamos numa reunião que é um dos desdobramentos da Frente Parlamentar em defesa do terceiro setor, que nasceu exatamente nessa comissão, a Comissão de Participação Popular. Eu queria tecer aqui as minhas considerações iniciais. Porque, preocupado com a ação social transformadora, baseada em valores como solidariedade e confiança mútua, o terceiro setor não se dedica a administrar no sentido clássico do termo. Mas, por terem desenvolvido um estilo próprio de gestão, encontram dificuldades na execução das tarefas administrativas, ainda que diferente das enfrentadas pelas empresas tradicionais. O terceiro setor surgiu, na história do nosso país, da conjunção de diversos fatores. E é também por isso que organizações com objetivos e estruturas tão diferentes foram colocadas sob o mesmo guarda-chuva. No Brasil, o terceiro setor não é uma realidade nova. Apesar de ter uma estrutura não claramente delineada e bastante complexa, essa complexidade poderá ser entendida, pelo menos em parte, ao se estudar a sua ou as suas origens. Exatamente para entendermos a complexidade do terceiro setor, exatamente por entendermos que a atividade parlamentar tem um papel fundamental na defesa do terceiro setor, no fomento do terceiro setor, na proteção ao mesmo e, consequentemente, na criação de todo um processo legislativo que venha a desburocratizar o sistema e, consequentemente, auxiliar no crescimento de um setor que, no Brasil, ainda precisa de ajuda, de auxílio, de apoio e precisa, acima de tudo, do entendimento da sociedade devido à sua importância. soma-se a isso uma agenda que completa cinco anos e que, de forma sustentável, tem no terceiro setor um dos grandes guardiães, um dos grandes protagonistas e, ao mesmo tempo, é um setor que poderá transformar essa agenda em algo concreto, já que cinco anos se passaram, senhores e senhoras que estão presentes nessa audiência, aqueles que estão nos assistindo e acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia, e nós vemos que uma série de economistas e uma série de especialistas que vêm à agenda com a possibilidade de salvar vidas e, de certa forma, de mudar estruturas de países mais pobres e de pessoas vulneráveis ainda engatinha e ainda precisa de ser concretizado e ainda precisa ser fortalecido em determinadas ações. É por isso, então, que a gente traz o debate para essa Casa, é por isso, então, que a Frente Parlamentar em Defesa do Terceiro Setor provoca, nessa tarde, essa audiência pública exatamente para que juntos nós possamos construir caminhos e elementos que sejam responsáveis por mudar vidas, por mudar práticas, por quebrar estruturas, mas, ao mesmo tempo, para salvar a humanidade, salvar o planeta, que eu tenho certeza que é o objetivo de todos que estão aqui, porque a nossa proposta é cuidar de seres humanos. Eu quero, então, nesse momento... Quero, nesse momento, já agradecendo a honra da sua presença nessa audiência pública, mesmo que de forma remota, meu caro Rodrigo de Oliveira Perpétuo, nós dizíamos aqui, agora há pouco, que o sonho, nesse momento, era que todos estivessem aqui presentes e eu tenho certeza que, se fosse uma audiência pública normal, nós estaríamos com esse auditório aqui lotado, como foi no lançamento da Frente Parlamentar, com a participação de vários agentes ligados ao Terceiro Setor. Eu quero agradecer aqui a presença do deputado Marquinhos Lemos, grande deputado, amigo, companheiro e também um defensor do Terceiro Setor. Então, para a sua participação e agradecendo a sua presença, Rodrigo de Oliveira Perpétuo, que é secretário dos governos locais para a sustentabilidade, representando, então, o ICLEI da América do Sul. Boa tarde, Rodrigo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Eu queria, em nome do senhor, em nome do deputado e amigo André Quintão, saudar as autoridades aqui presentes, cumprimentar em nome do Renato Orozco, do Rodrigo Starr, meus colegas que vão ajudar a enriquecer a nossa reflexão desta tarde, dizer que, para mim, que estou aqui em São Paulo, no escritório regional do ICLEI, mas sou mineiro, belo-horizontino, militante das causas da participação popular e do desenvolvimento sustentável. É uma honra e uma responsabilidade estar aqui nessa audiência pública e celebra em tom de um debate, de uma reflexão, os cinco anos da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS. Eu vou me permitir compartilhar algumas ilustrações das reflexões que eu preparei para dividir com os senhores e com as senhoras e espero não me estender, trazer também alguns exemplos de como é importante e fundamental a complementariedade entre os níveis de governo, entre os representantes governamentais e a sociedade civil organizada, o setor privado e também a academia, para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável não sejam apenas mais um acordo internacional e possam, de fato, territorializar e fazer a diferença na vida das pessoas. Vou pedir o apoio da assistência técnica para ir me ajudando a passar aí os slides. Eu quero, primeiro, qualificar a organização que eu dirijo. O ICLEI é talvez a maior rede de cidades e governos locais do mundo, está presente em todos os continentes do globo, atendendo a cerca de 2 mil governos locais e faz essa representação a partir de 25 escritórios, sendo que o escritório central está em bom na antiga capital da Alemanha. Pode avançar, por favor, aqui na região da América do Sul. Portanto, nós temos esse escritório regional aqui na capital paulista e dois escritórios nacionais, um sediado em Medellín e outro sediado na Colômbia e outro sediado na cidade de Rosário, na Argentina. Por favor, o próximo slide. Eu quero também aproveitar, em sejo, do diálogo aqui em terras, mesmo que virtuais mineiras, para dizer como o ICLEI tem avançado também em suas parcerias com municípios e instituições de Minas Gerais. Além do próprio governo do estado de Minas Gerais, nós temos cerca de 10 municípios associados, além do Instituto Espinhaço. Eu queria destacar município capital, Belo Horizonte, também Betim Contagem, Brumadinho, Santa Luzia, Coronel Fabriciano, Conceição do Mato Dentro e Mariana, como os municípios associados do ICLEI aqui em Minas Gerais. Pode avançar, por favor. O ICLEI baseia a sua estratégia de atuação em cinco caminhos estratégicos para o desenvolvimento sustentável nas cidades. O caminho da baixa emissão de carbono, e todos eles dialogam com a Agenda 2030 dos ODS. A agenda de baixa emissão do carbono, a agenda do desenvolvimento baseado na natureza, a agenda centrada nas pessoas, por um mundo mais equitativo, a agenda resiliente, a agenda do desenvolvimento que priorize a economia circular. Próximo slide, por favor. Eu quero, para começar a minha reflexão, dizer que, se em 2015, em setembro de 2015, na Assembleia da Organização das Nações Unidas, quando a Agenda 2030 foi aprovada, ela ainda era pouco conhecida e pouco difundida, hoje, fóruns não governamentais, como, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, já reconhecem a necessidade de um foco, de uma centralidade em relação ao desenvolvimento sustentável. Para os senhores terem uma ideia, os cinco riscos globais mais eminentes apontados na última edição deste Fórum Empresarial, que é o maior fórum empresarial global em janeiro deste ano, foram eventos climáticos extremos, falha na ação assertiva para prevenir e adaptar os territórios contra os eventos climáticos extremos, danos e desastres ambientais causados pelo homem, grande perda da biodiversidade e ainda desastres naturais graves. Pode avançar, por gentileza. Para os senhores terem uma ideia, em uma cidade como São Paulo, que experimentou chuvas extremas nos três últimos dias, apenas a concentração dessas chuvas pode gerar perdas econômicas, para não dizer das perdas sociais, para as perdas de vidas humanas, da ordem de 110 milhões de reais. Então, nós estamos falando de um assunto que também diz respeito, para além da proteção da vida humana, para além da melhoria da qualidade de vida nas cidades, também um assunto que diz respeito à questão econômica. Por favor, o próximo slide. E aí eu queria dizer para vocês que as grandes empresas, e para além de empresas, conglomerados de comunicação, seguradoras, organizações não governamentais, internacionais, estão partindo do pressuposto que é preciso a ação para além do governo, a ação coletiva de desinvestimentos massivos e incrementais em empresas ou ativos que têm fundamento na velha economia ou na economia baseada em combustíveis fósseis, e que vão gradativamente dando contornos a uma necessidade, próximo slide, por favor, para uma inflexão que já está dada pelo sistema internacional do ponto de vista dos acordos internacionais para a sustentabilidade como eixo norteador de qualquer ação, ação governamental, ação privada, ação humana. E aí eu trago aqui um apanhado de alguns acordos que aconteceram na última década que dão conta dessa inflexão sintetizada pelos ODS rumo à necessidade dessa centralidade em relação ao desenvolvimento sustentável, pensada a partir dos seus quatro pilares. O econômico é necessário prosperar, o social é necessário dividir e incluir aqueles que são marginalizados e que são desfavorecidos, o ambiental não é mais possível aceitar a falácia da dicotomia entre crescimento econômico e preservação do meio ambiente. Só pode haver prosperidade com preservação do meio ambiente e, é claro, o quarto pilar da sustentabilidade, que é o pilar cultural. Mas, junto com essa inflexão, nós temos uma outra. Se os senhores e as senhoras atentarem para as letras desses acordos, vocês vão ver que é uma novidade no sistema internacional o protagonismo das autoridades locais. Sejam elas no âmbito do governo estadual, sejam elas no âmbito dos governos municipais. Fato é que há um reconhecimento unânime do sistema internacional em relação à necessidade do protagonismo das autoridades locais para a efetiva implementação desses acordos. O próximo slide, por favor. E aí, a gente tem algumas dinâmicas que favorecem essa territorialização. Eu queria destacar, como eu disse no início da minha fala, abordagem multinível, portanto, encadeando e complementando iniciativas de vários níveis de governo e multiatores, fazendo com que a ação seja consertada e convergente, preferencialmente, entre os diversos atores da sociedade. Por favor, o próximo slide. Eu queria dizer também como é importante planejar a territorialização desses marcos globais da sustentabilidade. A primeira questão é a necessária decisão política. O mandatário, seja no âmbito legislativo, mas seja no âmbito executivo, tem que ter consciência dessa agenda, tem compreensão dessa agenda e tem que se comprometer com essa agenda. Para, então, definir o seu modelo de governança, certamente priorizando a participação social, o diálogo social, preparando os seus secretários, o seu corpo técnico para sensibilizar a comunidade e poder ter, de fato, como referência a construção coletiva. O planejamento, portanto, parametrizando a linha de ação, o curso de ação dos programas e projetos e das políticas públicas. E aí, sim, uma agenda de implementação, colocando a transversalidade necessária para essa ação e trazendo os mecanismos de monitoramento. É necessário traçar indicadores, avaliar e corrigir cursos e reportar os avanços ou as dificuldades para a sociedade civil refletir, criticar e participar desse movimento. É essa, talvez, a referência de como territorializar ou implementar os marcos globais da sustentabilidade nas cidades. E aí, eu queria trazer alguns exemplos. Se você puder avançar com slide, por gentileza. O primeiro exemplo diz respeito a uma adaptação que vai ser agora cada vez mais ágil a todo o sistema de financiamento de políticas públicas. Nós temos aqui alguns fundos internacionais ligados ao Acordo do Clima de Paris, portanto, ligados especificamente ao ODS-13, mas transversalizando, por exemplo, com o ODS-11, que diz respeito às cidades sustentáveis, que vão alimentar os sistemas nacionais de financiamento de políticas públicas. No caso brasileiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BMDS, a Caixa Econômica Federal. E eu queria destacar a ação que o BDMG vem tendo já desde o último governo, do governador Fernando Pimentel, mas agora com, talvez, uma inflexão de qualidade, em trazer para a carteira do banco os critérios de sustentabilidade, os critérios do ODS e acessando, portanto, as possibilidades que o sistema internacional vem colocando gradativamente à disposição de governos também estaduais. E isso tem implicações, o próximo slide, por favor, no sistema financeiro nacional. Nós identificamos 71 mecanismos financeiros alinhados com os ODS e eles estão subdivididos em uma carteira que diz respeito à mobilidade sustentável, à infraestrutura verde, a políticas de conservação e proteção do meio ambiente, a políticas também de incentivo ao planejamento urbano que respeite os critérios da sustentabilidade. Eu acho que o governo municipal, o governo estadual, que perceber que esse movimento é um movimento sem volta, vai de fato sair na frente para ter as suas dinâmicas alinhadas aos princípios dos ODS que vão ser cada vez mais o norte para o desembolso dos fundos internacionais que financiam as políticas públicas. O próximo slide, por favor. E aí, quais são as ações que alguns municípios estão fazendo que podem servir de exemplo, de luz, de inspiração para que a gente ganhe escala nesse movimento? Outro slide, por gentileza. O município de Belo Horizonte, por exemplo, tem, talvez, a ação mais ampla e mais consistente em relação à harmonização do seu plano plurianual de governo e do seu orçamento em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso é feito a partir do observatório do milênio de Belo Horizonte, que fica vinculado à Secretaria de Planejamento e que tem uma ação transversal que obriga os diversos órgãos da Prefeitura Municipal a compreenderem essa agenda e harmonizarem a peça orçamentária da sua pasta também com os ODS. Isso é fundamental porque é isso que vai fazer com que o exercício não seja centralizado, não seja fechado e que possa alcançar, de fato, a transversalidade e amplitude necessária para a sua boa implementação. Eu trouxe o exemplo também do Rio de Janeiro, pode avançar, por favor. O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro coordenado pela Secretaria da Casa Civil é a referência para toda a agenda governamental daquela prefeitura e o exemplo de São Paulo que, nesse semestre de enfrentamento à pandemia, trouxe também a vinculação das ações que empenhou relacionando-as com cada um dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso do ponto de vista do planejamento, da governança e da transversalidade. Se a gente olha também para a implementação efetiva de ações, e eu já estou caminhando para o meu encerramento, eu queria trazer alguns exemplos para deixar com vocês. Pode avançar, por favor. E aí, todos os exemplos que eu estou trazendo agora têm também uma contribuição do ICLEI enquanto organização que milita no âmbito da cooperação internacional pela sustentabilidade. Pode avançar, por gentileza. O primeiro projeto que eu queria dividir com vocês, ele atua em solo mineiro, tanto no município de Belo Horizonte como no município de Betim, ele apoia esses dois municípios naquilo que a gente chama de compliance climático, seria o município entender que os efeitos da crise, da emergência climática permeiam o seu território e dar ao município os instrumentos necessários para bem prevenir esses desastres. Então, a emissão, o inventário de emissões de gases do efeito estufa e as análises de vulnerabilidade e riscos inerentes aos eventos extremos da natureza e são instrumentos postos para esses dois municípios graças à parceria com a União Europeia e com a ONU Habitat e que podem servir aí de alento e de inspiração para outros municípios de Minas Gerais. Pode avançar, por favor. Está aí o exemplo de Betim que eu mencionei. Pode avançar, por favor. depois nós fizemos no âmbito desse mesmo projeto um trabalho de treinamento e preparação da Prefeitura de Belo Horizonte de Recife também, mas nesse caso da Prefeitura de Belo Horizonte para projetos ligados à eficiência energética nas escolas municipais. Nós escolhemos junto com a Prefeitura a Escola Elbert de Souza como a escola modelo, a escola referência e nós estamos fazendo daquela escola um centro de referência em eficiência energética. Vai servir não só para educar a comunidade, para educar também de certa forma todo o corpo técnico da Prefeitura que prepara projetos de reforma e construção de escolas, mas principalmente para demonstrar que é possível trazer projetos que contribuam para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e melhorar a qualidade de vida nas escolas municipais ao mesmo tempo em que se reduz o investimento financeiro por exemplo nas contas de luz. Então nós estamos aqui efetivamente dando um exemplo de como é possível implementar ações de desenvolvimento sustentável demonstrativas em grande escala em um determinado setor nesse caso setor de educação vinculado à eficiência energética. Pode avançar por favor. O outro exemplo se você avançar mais um slide vocês vão ver o mapa de Belo Horizonte diz respeito ao planejamento urbano que respeita a biodiversidade e a natureza. Nós fizemos um diagnóstico junto com a agência metropolitana e com a participação das prefeituras que eu mencionei Belo Horizonte Contagem e Betim dos serviços ecossistêmicos da região metropolitana apontando aonde eles precisam de ações de regeneração e de proteção aonde eles estão ameaçados mais ameaçados vocês vão ver os pontos em vermelho e aonde eles têm potencial para conciliar um uso econômico um uso vinculado à prosperidade e à educação ambiental com a sua vocação de serviços ecossistêmicos e de preservação e conservação da natureza. Esses instrumentos vão de fato estimulando uma nova forma de se implementar o crescimento da cidade de orientar o uso e a ocupação do solo e portanto vão respeitando no fazer da cidade os objetivos do desenvolvimento sustentável. Pode avançar por gentileza. Nós estamos também trabalhando em âmbito da gestão de sistemas agroalimentares a cidade de Belo Horizonte no caso é uma das cinco cidades de destaque nessa agenda é uma cidade que inspirou toda a política nacional de enfrentamento à fome e de segurança alimentar e que hoje avança para criar uma dinâmica de produção ecológica e sustentável a partir da produção orgânica e da certificação feita pelos próprios produtores do sistema participativo de garantias. O que o ICLEI tem feito pode avançar é ajudado a secretariar essa dinâmica de certificação e levando a possibilidade de replicar essa boa prática de Belo Horizonte não só para aquelas regiões metropolitanas das grandes cidades que eu mencionei mas também para outras cidades de menor escala e com a mesma possibilidade e desejo de incentivar não só a produção mas também o consumo de alimentos produzidos com preceitos e parâmetros da sustentabilidade e sem agrotóxicos e que possam também incentivar a geração de emprego e renda para o pequeno produtor e para o produtor familiar. Eu estou encerrando com mais dois exemplos por favor pode avançar o exemplo que nós vamos começar a implementar agora e que certamente vai atravessar a transição de governo que é o projeto Horizonte 2030 a prefeitura de Belo Horizonte pediu nosso apoio técnico para que a gente pudesse de fato levar a agenda dos ODS para a população de fato ampliando essa discussão que já é feita no âmbito do planejamento urbano como vocês viram no caso do observatório para as discussões para as audiências públicas em nível municipal para as associações empresariais para as universidades da cidade de forma que a cidade se aproprie dos ODS e possa ser um modelo para outras cidades do Brasil outras cidades da América do Sul e outras cidades do mundo na territorialização da agenda da sustentabilidade. E para fechar eu queria dizer que nós estamos preocupados em formar em preparar e em dar voz e vez para os líderes do futuro. O ICLEI tem se preocupado em prover a possibilidade de programas de voluntariado de iniciativas conjuntas com universidades de forma que os jovens não só estudem o que está acontecendo no seu território tomem consciência do que está acontecendo no mundo mas tenham a chance e a possibilidade de efetivamente colocar a mão na massa e ajudar a implementar essas agendas nas suas comunidades e nas suas cidades. Eu fico por aqui muito satisfeito de poder dividir com você a nossa caminhada é uma caminhada longa é uma caminhada complexa mas eu tenho certeza que se nós nos unirmos a sociedade civil o poder legislativo o poder executivo e os órgãos de controle e o setor privado nós teremos chances de fazer com que essa agenda dos ODS seja uma agenda presente obrigatoriamente em todos os parâmetros que contribuam para a implementação de políticas públicas que tem por objetivo final melhorar a qualidade de vida de cada habitante da nossa cidade do nosso estado de Minas Gerais muito obrigado e boa tarde a todos Obrigado Rodrigo agradeço a sua participação parabenizo também todo o trabalho desenvolvido pela frente do ICLEI por todos os projetos que foram aqui demonstrados e a gente precisa mesmo usar de espaços como esse para publicizar tanta coisa boa que acontece por aí a gente nem fica conhecendo eu indago ao deputado André Quintão se quer fazer uso da palavra está presente aqui na nossa audiência presidente eu estou acompanhando a audiência vamos ouvir os convidados aproveito aí para parabenizá-lo coordenando essa iniciativa e parabenizar também o Rodrigo pela exposição e sobretudo pelo empenho em relação à efetivação dos objetivos do desenvolvimento sustentável Obrigado deputado também temos aqui a ilustre presença do nobre amigo deputado Mauro Tramonte está acompanhando essa audiência obrigado deputado pela presença quero então convidar para fazer uso da palavra doutor Gilson Assis Dairel presidente da Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado da Fundamig é um prazer revê-lo doutor Gilson mesmo que remotamente mesmo que à distância e obrigado por aceitar o convite para participação nessa importante audiência dessa tarde Bom meu caro deputado professor Cleiton que nesse momento preside a comissão de participação popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais meu amigo também dessa Assembleia o deputado Jean Freire eu não sei se está ainda nos ouvindo mas já havia a presença dele no início e também dos excelentes senhores deputados Sargento Rodrigues André Quitão Mauro Tramonte e outros que estejam nos ouvindo aí em quem eu saúdo os demais quero cumprimentar também o meu colega de Fundamig o advogado Tomás de Aquino Rezende que é presidente da comissão direito terceiro setor da Assembleia da da OAB Minas Gerais e também meu companheiro na direção da Fundamig não sei se temos também a presença do diretor financeiro Antônio Carlos Cabral Aguiar que eu também saúdo e particularmente quero cumprimentar o expositor que me antecedeu o ilustre secretário executivo dos governos locais para sustentabilidade e CLEI América do Sul o doutor Rodrigo de Oliveira Perpeto é um prazer conhecê-lo não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente mas já estou considerando que o senhor poderá nos ajudar muito nos planos da Fundamig conforme vamos expor aqui em seguida pelos seus contatos mundo afora então é um prazer poder ter ouvi-lo ter ouvido a sua explanação inicialmente quero cumprimentar também o Renato Orozco que já tive a oportunidade de conhecer em outra oportunidade que é presidente da associação Nossa Cidade e gerente do Idealiste a senhora Mônica Exelrud Vilarinho consultora internacional em voluntariado e sustentabilidade que tem muita experiência junto às Nações Unidas e Cruz Vermelha quero cumprimentar a Júlia Caldas que é a superintendente executiva da Fundamig em nome de quem eu saúdo todas as mulheres presentes a esta reunião e o nosso secretário Rodrigo Starling secretário executivo do Comitê de Desenvolvimento Parcerias Voluntariado Transformador e Cidadania da Fundamig que é presidente do Minas Voluntária que é uma entidade associada à Fundamig e em nome de quem eu cumprimento e saúdo todas as associadas participantes desta reunião pois bem a Federação Mineira de Fundações e Associações de Direito Privado Fundamig participa pela segunda vez de audiência pública convocada pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa que nesses tempos de pandemia agora se faz por meio de videoconferência agradeço aos ilustres deputados Jean Freire e professor Clayton que acolhendo gestões do Rodrigo Starling atendem a nossa solicitação encaminhada ao presidente da Assembleia Legislativa para a realização deste encontro no ofício por mim encaminhado ao deputado Augustinho Patrus filho relembrei que quando seu pai foi presidente da Assembleia Legislativa de Minas tive a oportunidade de interagir com essa Assembleia pretendendo sugerir o modelo mineiro de audiências públicas regionais que ele coordenava com enorme sucesso em Minas Gerais para outras regiões do Brasil quando na época ocupava o cargo de subchefe de relações intergovernamentais da Casa Civil da Presidência da República no governo FHC esse primeiro slide que os senhores podem apreciar ele me foi enviado pelo deputado Agostinho Patrus pai na época isso aconteceu em 1995 e eu então enalteço aqui o trabalho de audiências públicas que estava sendo realizado em Minas Gerais desde aquele longínquo 1995 a Assembleia Legislativa de Minas Gerais já mostrava quais eram as demandas das comunidades mineiras no quadro que o doutor Agostinho Patrus anexou ao texto que redigi e foi publicado pelo jornal Estado de Minas entre os temas priorizados poderia botar o segundo slide por favor vinha em primeiro lugar transportes e estradas com 38,5% em segundo lugar saúde e saneamento com 27% e em terceiro lugar com 14,5% educação e ainda outros temas de interesse das comunidades na época agropecuária habitação e distritos industriais meio ambiente energia recursos hídricos mas esses três primeiros ressaltavam naquela época em 1995 ora decorridos 25 anos daquela publicação o saneamento continua sendo demanda não atendida com reflexo na saúde da população em Minas pode passar o outro slide apenas 79% eu atualizei esse dado aqui que está aqui em Minas Gerais Sudeste em esgotamento sanitário constava ali quando o IBGE publicou isso e eu atualizei para agora 79% da população tem coleta de esgoto e o tratamento não atinge 50% ou seja 50% das nossas nossos domicílios não possuem e que contempla a população não possuem tratamento de esgoto na atual pandemia observas que as periferias mal servidas são os pontos mais atingidos pela Covid-19 assim também os governos que se sucederam no país não conseguiram realizar a duplicação da BR-381 no trecho BH Valadares prioridade já naquela época na área de transportes senhoras e senhores a Fundamig acaba de concluir a revisão do seu novo estatuto já registrado em cartório nele está prevista a criação de comitês de desenvolvimento para implementação dos ODS da ONU agenda 2030 conforme já vimos na exposição são 17 objetivos de desenvolvimento sustentável já criamos o primeiro comitê das parcerias pelas metas que irá apoiar os demais comitês e cujo secretário executivo é o Rodrigo Starling coordenador do tema relativo nesta reunião pretendemos criar também o comitê cidades sustentáveis que terá também como objetivo levar planos programas e projetos aos municípios especialmente no capítulo do saneamento básico enorme carência do nosso estado faltam projetos para obtenção de recursos junto aos órgãos de financiamento tive a oportunidade de desenvolver na região metropolitana de Belo Horizonte ações como essa quando criamos o Planbel planejamento da região metropolitana de Belo Horizonte no governo Rondon Pacheco há muitos anos atrás em 1974 pois bem senhores muitos profissionais atualmente aposentados ou não estão interessados e dispostos a participar dessa jornada de solidariedade que a sociedade civil pode desenvolver a exemplo de ex-alunos da escola de engenharia da UFMG e outras associadas a Fundamig como os engenheiros sem fronteiras podem ver aqui nesse quadro dos comitês que a Fundamig pretende criar nós temos comitês na área de educação saúde e bem-estar assistência social cidades sustentáveis meio ambiente fome zero agricultura sustentável segurança paz justiça instituição eficazes todos eles ali indicando ao qual ODS se correspondem crescimento econômico vamos também criar um comitê sobre lojevidade e envelhecimento ativo um outro para preparação de projetos na área de advocacy integridade compliance e contabilidade accountability parcerias voluntariado e cidadania que é o objeto que o do ODS 17 e que é secretariado pelo Rodrigo Stalin e finalmente o ser humano diante de culturas religiões interrogações fundamentais pois bem nesta reunião estamos comemorando o aniversário da agenda 2030 da ONU e não podemos nos omitir nessa hora em que o Brasil exibe a imensa desigualdade da nossa sociedade a desigualdade social é a nossa marca demonstrada na demanda pelo auxílio emergencial aos milhões de brasileiros denominados invisíveis estamos solicitando que a frente parlamentar de apoio ao terceiro setor possa nos ajudar a envolver os municípios mineiros neste trabalho bem como os deputados que têm as suas bases distribuídas por todo o Estado o objetivo será abrir novos caminhos para que a sociedade civil organizada possa influir ainda mais na construção de um país mais justo e solidário buscar a justiça é construir a paz de que tanto carecemos no Brasil onde ambições ódio e violência são divulgados frequentemente pela mídia a pandemia que já levou mais de 150 mil brasileiros coloca enormes desafios para a solução dos nossos problemas nas diversas áreas da educação saúde meio ambiente economia direito assistência social que são alvo desses comitês que a Fundamig pretende desenvolver e também sobre o papel da sociedade civil no encaminhamento de demandas legítimas aos responsáveis pela gestão pública e privada vamos criar esses outros comitês para tratar de todas essas matérias ouvindo especialistas nos diversos campos do conhecimento para a realização dos trabalhos da Fundamig o apoio da frente parlamentar será decisivo não só na mobilização mas também na aprovação de leis que tornem as doações para essa finalidade isentas de impostos prática existente em quase todos os países do mundo o Brasil é um dos três países em todo o mundo onde a solidariedade é tributada as doações a entidades da sociedade civil no estado de Minas Gerais ainda estão contemplando casos muito especiais como veremos na apresentação que o doutor Tomás de Aquino meu companheiro de diretoria irá realizar em seguida pretendemos obter o apoio da frente parlamentar para estender a isenção do imposto sob transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos o ITCD no estado de Minas conforme previsto na lei 14.941 de dezembro de 2003 as situações como as que a Fundamig pretende criar para ajudar os municípios mais necessitados do estado vamos preparar projeto de lei nesse sentido e encaminhar aos deputados mineiros com o apoio da Confederação Brasileira de Fundações o SEBRAF hoje presidida pelo doutor Paulo Raus presidente da FUNPERG gestão em que a Fundamig ocupa a vice-presidência administrativa recentemente o governo de Minas sancionou a lei 23.637 de abril deste ano que estendeu aos hospitais privados os benefícios da isenção até o final deste ano de 2020 do ITCD e publicou o decreto que regulamentou a lei decreto 47 976 é necessário ampliar essa cobertura para as instituições da sociedade civil que realizam trabalhos relevantes especialmente neste momento que atravessamos não só na área da saúde mas também nas demais áreas já mencionadas anteriormente em que as organizações da sociedade civil atuam e precisam de recursos e apoio a Fundamig e a Frente Parlamentar de Apoio ao Terceiro Setor da Assembleia Legislativa de Minas irão mostrar ao Brasil que com planejamento e bons projetos será possível a captação de recursos junto à sociedade não só para construir um fundo para execução de obras como também para mudar a forma de atuar dos governos no sentido de priorizar as demandas das comunidades mais carentes conforme já é do conhecimento da Assembleia Legislativa nas suas audiências públicas regionais desde 1995 senhoras e senhores o sociólogo Hebert de Souza o Betinho deixou-nos um legado de luta contra a fome no Brasil vamos agora fazer a luta contra a desigualdade social em todas as suas formas criando comitês de desenvolvimento nas diversas áreas e assim estaremos atendendo aos objetivos de desenvolvimento sustentável expresso na agenda 2030 da ONU encerro com a frase de Martin Luda King I have a dream eu tenho um sonho de um país mais justo solidário e menos desigual obrigado obrigado doutor Gilson pela brilhante explanação como sempre e eu quero me colocar à disposição do senhor para colocar em prática os projetos de lei que foram mencionados e são projetos de lei que nós temos aí a imensa o imenso interesse em abraçarmos porque são projetos que tenho certeza irão impactar diretamente aqueles que são mais pobres e necessitados eu quero agradecer também a participação da Patrícia Mendes deseja boa tarde aqui a todos presidente da EI Brasil obrigado pela oportunidade de participar desse momento a DI Brasil Associação Nacional de Pacientes com Doenças de Crohn e Colite que são doenças inflamatórias intestinais obrigado Patrícia alguém que está diretamente ligada também ao terceiro setor e agora convido para a sua explanação lembrando que nós já estamos ao vivo pela TV Assembleia a TV Assembleia começou a transmitir aqui a nossa audiência no meio da fala do doutor Gilson então quero aqui convidar o Renato Orozco que é gerente do Idealiste para a Comunidade País de Língua Portuguesa e presidente da Associação Nossa Cidade muito obrigado Renato por ter aceito o convite para participar dessa audiência e com a palavra para a sua explanação muito obrigado boa tarde deputado doutor Cleiton professor Cleiton a todos os demais deputados demais e queridos colegas do terceiro setor e corpo técnico quem estiver assistindo também muito boa tarde quero fazer duas saudações especiais aqui uma para o doutor professor Gilson pela Fundamig esse canal de diálogo com o Legislativo ele é muito importante e é uma grande honra que a minha associação Nossa Cidade faça parte seja uma das filiadas da Fundamig e possa ter a Fundamig fazendo esse papel de representação defesa do setor e interlocução com o Legislativo isso é muito importante agradeço muito viu professor também quero aqui fazer uma menção uma saudação especial a consultora e também expositora Mônica quando eu vou a campo na associação nas cidades os movimentos sociais eu tenho visto que tem muitas mulheres na linha de frente o tema que me foi pedido para discutir são parcerias em tempo de pandemia no combate à pandemia o que eu tenho visto nas pequenas cidades nas comunidades são mulheres na linha de frente da solidariedade então hoje aqui nessa reunião me parece que é a única mulher presente e eu acredito que cada vez mais nós precisamos de ter também vozes femininas nesse diálogo para que a gente consiga de forma criativa encontrar soluções para os problemas que a gente passa hoje pois bem o tema da minha exposição é parceria em tempos de pandemia práticas e desafios da intersetorialidade e para isso eu gostaria de me apresentar um pouco melhor até mesmo para contextualizar essa minha fala poderia passar por favor eu sou um dos membros da associação nossa cidade que é uma associação da sociedade civil é uma ONG nós estamos pode deixar na segunda no segundo slide que é o local né eu trago isso porque a nossa cidade ela é uma associação 100% composto de voluntários e nós somos hoje aproximadamente 200 integrantes espalhados em mais de 30 cidades e cada uma dessas pessoas está fazendo o seu melhor para melhorar a sua cidade alguns na área de educação alguns na área do meio ambiente alguns em todas as áreas mas o que eu vejo é uma entrega muito grande de pessoas comuns que estão espalhadas pelo estado inteiro Brasil inteiro e que querem de alguma maneira contribuir com a melhoria de suas comunidades e essas pessoas são incansáveis tem pessoas que tem anos e anos estão lá trabalhando em suas comunidades para que tenha uma coleta seletiva para que a comunidade se organize e ajude quem precise mais para melhorar a educação e assim por diante são pessoas que atuam de maneira voluntária elas têm o seu emprego e atuam de maneira voluntária e a própria associação ela é sustentada por essas pessoas pela contribuição anuidade que essas pessoas voluntariamente e generosamente contribuem eu digo isso para contextualizar um pouco esse lugar do local do território porque na minha concepção quem está mais qualificado para fazer uma transformação social nesses locais ou como o tema agora é sobre a pandemia para fazer o enfrentamento da pandemia em suas comunidades a ação solidária de socorro a quem está doente a quem perdeu sua renda e está com dificuldade muitas vezes é o próprio vizinho muitas vezes é a própria pessoa da comunidade então de um lado essa visão de quem está lá na linha de frente voluntário sociedade civil sem receber nada se entregando e que na minha concepção são as pessoas que têm maior capacidade de ação nesse tipo de crise próximo slide por favor bem por outro lado eu também trabalho no idealist eu estou falando aqui de nova iorque onde eu moro eu sou mineiro associação nossa cidade está sediada em belo horizonte mas eu vim aqui para os estados unidos e trabalho no idealist idealist.org é uma ONG também mas uma ONG bem diferente da nossa cidade enquanto a nossa cidade ela é composta totalmente por voluntários o idealist ele tem uma plataforma que conecta pessoas com oportunidades de ação organizações coletivos voluntariado empregos na área social a nível global estamos falando aqui de uma plataforma que tem 140 mil organizações cadastradas que tem 1 milhão e 300 mil acessos mensais que tem um escritório lindo na quinta avenida que agora está fechado por causa da pandemia tem uma equipe de desenvolvimento e assim por diante então para essa fala de hoje sobre parcerias no combate à pandemia eu trago essas duas concepções o local que é o que a gente encontra na linha de frente e o global que é essa possibilidade no mundo globalizado que a gente está em que as reuniões acontecem como essa aqui via zoom e uma pessoa pode estar em São Paulo como Rodrigo Perpetuo assembleia pessoas algumas alguns deputados estão na assembleia e outras pessoas estão em suas casas igual eu aqui em Nova York então é um mundo conectado essas duas concepções informam essa esse compartilhar que eu trago agora por favor pode passar para o próximo próximo slide que é sobre parcerias intersetorialidade para o o enfrentamento da pandemia e quando a gente eu falo na pandemia eu penso na questão de saúde do covid mas também em todo desenrolar que essa pandemia está causando né então a crise econômica né as pessoas que perderam o emprego a a educação né as as crianças que não estão podendo ir na escola para ter aula a assistência social e assim por diante tudo isso coloca um peso né um um choque muito grande nos sistemas que a gente tem hoje todos os sistemas educacional de segurança de obrigado de todos os sistemas governamentais até estão tensionados nesse momento e e outras crises que a gente já tem visto que a tendência é piorar por exemplo a crise do no ano passado nós tivemos muitas chuvas e todos vimos o que que isso causou de problemas no estado inteiro esse ano são as queimadas né isso tudo me parece muito claro que está ligado com o aquecimento global e com a maneira como a sociedade vem se construindo até hoje né então esse essa perspectiva que é o que está à nossa frente que nós devemos enxergar e atuar nela por favor próximo slide então a gente fala soluções né pode passar por favor e são diversas soluções né o podemos pensar em todos os setores eu vou falar aqui do da solução que está mais próxima da minha realidade né o que eu tenho enxergado é que a resiliência comunitária ela cresce muito rapidamente com um investimento que não é muito grande que é o investimento da própria comunidade se unir e se cuidar né são o que aqui nos Estados Unidos se convencionou chamar de grupos de autoajuda de ajuda mútua é um vizinho cuidando do outro né é uma pessoa que pode ajudar estando atento às necessidades e ajudando e hoje também não tem fronteira para isso uma comunidade de um Estado pode ser solidária e ajudar outro Estado também né então é essa solução que eu trago para a atenção de todos aqui como o o elemento mais barato e mais eficaz que podemos é atitude mais barato e eficaz que podemos tomar hoje para que nossas comunidades sejam mais resilientes pode passar por favor próximo slide e isso quer dizer trabalhar juntos né as pessoas deixarem de estarem preocupadas só com a sua segurança olharem para o lado e uma ajudar a outra também pode passar por favor nesse passar juntos nós estamos observando tanto nas ações do IDILIS quanto nas ações da Associação Nossa Cidade a emergência ou talvez nem seja emergência a atividade de coletivos e da comunidade organizada então são pessoas que às vezes nem tem um CNPJ não tem uma associação uma entidade por trás delas mas se organizam e começam a agir começam a arrecadar a cesta básica para quem precisa começam a produzir máscara num coletivo de costureiras e distribuir começam a captar recursos e assim por diante pode passar por favor nós fizemos um trabalho de mapeamento na verdade a construção de uma plataforma que já fica à disposição aqui de todos nesse espírito da gente trabalhar em parceria e juntos que é um mapa em que esses grupos essas iniciativas solidárias elas podem se cadastrar então imagina uma páginas amarelas na época em que a gente ainda tinha o catálogo telefônico mas algo online em que você consiga encontrar na sua cidade as iniciativas os grupos de pessoas que estão na linha de frente para o enfrentamento da pandemia e também das próximas dos próximos problemas que vierem vamos ficar agora na pandemia que é a bola da vez pode passar por favor então esse aqui é um site está no ideales.org barra grupos tracinho covid-19 e a pessoa ela consegue colocar aí um endereço Minas Gerais ou uma cidade ou até mesmo um bairro um endereço pode passar por favor e a partir daí ele dá o zoom nesse mapa e cada um desses pontinhos é um grupo solidário e é muito fácil uma pessoa que tenha um grupo solidário às vezes com os próprios vizinhos às vezes um grupo de igreja sociedade civil organizada duas pessoas juntas querendo fazer o bem pode clicar aqui no grupo de apoio mútuo e criar um grupo um pontozinho desse para estar cadastrado no mapa e nessas páginas amarelas nesse catálogo de organizações sociais e a outra opção que é de mensagem a pessoa que não tenha ela pode escrever uma mensagem e falar oi estou aqui ofereço isso meu telefone meu e-mail é esse entre em contato vamos formar um grupo então é uma maneira da gente conectar a sociedade civil para que ela possa fazer esse enfrentamento da pandemia onde esse enfrentamento precisa acontecer mais que é no nível local é aí que vem a conscientização é aí que vem aquela ação a laser você sabe que seu vizinho está passando um problema você ajuda ele pode passar por favor já temos 300 grupos cadastrados e aqui são alguns em Santa Luzia em Casa Branca lá em Brumadinho em Santa Bárbara cada pontinho desse é um grupo é assim que aparece no mapa pode passar para o próximo e quando a pessoa clica em cima ele abre uma página como essa que é muito simples é uma descrição sobre o que é esse grupo e como entrar em contato com ele e a gente quer com isso que pessoas que são idealistas que querem realmente num espírito de solidariedade de generosidade de voluntariado transformador se juntar a alguma ação relevante para o lugar onde eles vivem possa mandar um e-mail aí para a Paula do grupo de apoio e solidariedade de Casa Branca e falar olha estou aqui quero ajudar também e aí esse grupo fica mais forte fica mais potente pode passar por favor então essa ideia é de que grupos a gente reconheça e fortaleça os grupos mas só os grupos eles ainda não são tão fortes eles são muito combativos mas tem todo tipo de problema que cerca eles falta de recurso falta de know-how e assim por diante tem muitos talentos e muitas potencialidades também e a proposta aqui pode passar para o próximo é que esses grupos estejam conectados a gente trabalhe a conexão entre os grupos pode passar para o próximo então um grupo que teve uma ideia boa e tem uma ação eficaz em Casa Branca ele pode estar conectado com um grupo de Divinópolis e passar esse conhecimento para lá às vezes tem um excesso de máscaras sendo produzidos num lugar pode ser enviado para outro lugar então se a gente tiver os grupos conectados entre si já é um nível a mais de resiliência quando um precisa o outro ajuda quando esse precisa o outro está lá para ajudar é o que a gente convenciona se falar uma mão lava a outra então esse é um segundo nível de resiliência para criar essas parcerias no enfrentamento ao Covid vamos para o terceiro nível então aprofundar ainda mais pode passar que são as parcerias e pode passar mais um e nas parcerias eu estou falando do voluntariado transformador o indivíduo que está lá às vezes não sabe o que fazer mas tem muita vontade de fazer e que agora ele pode se conectar com um grupo desse ele pode talvez se conectar com um comitê de ajuda se ele for de alguma organização filiada ou que queira ajudar pode se conectar com os grupos da Fundamig que podem também cadastrar e assim por diante uma ferramenta de conexão as organizações não governamentais que elas também se apresentem para ajudar esses grupos e também para pedir ajuda estamos fazendo um projeto assim precisamos de pessoas para ajudar as empresas o papel das empresas nessa solidariedade local das prefeituras também pode passar por favor então com isso a gente cria um tecido mais forte um tecido mais forte em que os grupos locais os coletivos estão conectados entre si mas também estão conectados localmente com empresas com governo com ONGs com indivíduos nós estamos construindo um tecido de solidariedade e é a forma mais eficaz da gente fazer um enfrentamento ao covid ou qualquer uma das crises que venha daqui em diante por favor o próximo e aí eu venho aqui para os finalmentes dessa apresentação que é a questão da colaboração e da generosidade só conectar não adianta nós também precisamos mudar o nosso paradigma o nosso paradigma a forma como a gente se relaciona entre grupos ONGs empresas governo sobretudo governo eu diria precisa mudar e aí passa por favor para o próximo slide e esse paradigma a mudança é para a gente entrar num paradigma ganha 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 um paradigma em que o indivíduo é beneficiado porque se o indivíduo ele não crescer não for beneficiado com isso ele não consegue sustentar por muito tempo se ele só dá só dá só dá seca a comunidade ganha porque se a comunidade não for beneficiada a comunidade não tem motivo nenhum para apoiar se for só o ganho de um indivíduo então isso tem que ser compartilhado precisa ser ganha 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 e o terceiro ganha é o planeta nós precisamos também criar projetos criar atividades ações o nosso dia a dia que seja um ganho para o planeta porque essas crises todas elas são advindas de uma cultura ganha perde essa cultura ganha perde ela está espalhada em toda a nossa sociedade quando a gente pensa na política uma eleição por exemplo como que é um ganha outro perde um candidato ganha outro perde isso é uma estrutura ganha perde muito difícil você ter colaboração entre pessoas que estão competindo uma empresa é a mesma coisa se você está competindo com outra empresa para vender e tudo mais um ganha outro perde então precisamos criar estruturas design e mentalidade ganha 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 no setor social no primeiro setor no segundo setor isso é o poder com ao invés do poder sobre então numa cultura de generosidade solidariedade em que todos estão lá para praticar um ganha 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 e que estão buscando a potência o poder com o outro e não sobre o outro a gente consegue tecer esse tecido de solidariedade que vai nos tornar resiliente e que é capaz inclusive de ir na causa do problema que nos trouxe para essa situação agora então essas são algumas reflexões eu diria sobre o que me foi pedido para apresentar aqui fico à disposição eu consigo tem toda a vai além da humildade o reconhecimento de que ninguém nenhuma organização nenhum poder nenhuma empresa consegue resolver hoje os grandes problemas que a gente se colocou isso a gente só vai conseguir resolver em parceria fazendo essa cola esse tecido e aí a minha provocação para todos é e se essa pandemia fosse uma pandemia de amor e empatia pode passar por favor e por que não o professor Gilson terminou citando o Martin Luther King e eu vou terminar citando aqui o George Bernard Shaw que ele falava uma das frases célebres dele é que você vê as coisas da maneira que elas são e se pergunta por que eu vejo as coisas como elas deveriam ser e pergunto por que não então meu convite para a gente construir junto isso terceiro setor empresas e governo construir juntos essa cooperação essa parceria no nível local de baixo para cima e aí se espalhando pelo Brasil inteiro é a única saída que eu vejo é o melhor caminho para parcerias e intersetorialidade muito obrigado pelo espaço e gratidão por esse diálogo de hoje nós que agradecemos Renato pela brilhante explanação Renato para quem está nos acompanhando está em Nova York nesse momento eu comentava aqui que como é apaixonante o terceiro setor que o Renato ele nos traz propostas ele nos traz provocações para esse momento tão complicado que a humanidade vive que talvez nenhum estado ou nenhum grande chefe de nação tenha condições ou tenha feito propostas tão interessantes e fica essa provocação no bom sentido e se a pandemia fosse de amor e empatia exatamente isso que essa frente parlamentar ela deseja juntamente com Minas Voluntários com a Fundamig e todos aqueles que têm sido nossos parceiros de todas as horas na construção e na ideia de sonharmos com uma Minas Gerais melhor com o Brasil melhor obrigado Renato em nome de toda a Assembleia Legislativa de Minas Gerais o nosso presidente Agostinho Patrusco que é um entusiasta por essa frente eu agradeço a sua participação e nós temos aqui também a participação feminina nessa tarde vou passar agora para a Mônica Mônica que gerou-se uma grande dúvida na pronúncia do seu sobrenome tem um sobrenome aqui que a gente concluiu que é espanhol mas como que se pronuncia o segundo aí Axel Rude e o Axel Rude vem de que nacionalidade os avós imigraram da Romênia imigraram da Romênia ai meu eu tenho aqui é e meu avô morava em Belo Horizonte olha avô Axel Rude morava em Belo Horizonte e os primos Axel Rude todos moram em Belo Horizonte muito bem então agora nós já descobrimos a origem aqui o pessoal da consultoria todo mundo aqui ficou curioso eu falei não vou matar a curiosidade então pessoal nós temos aqui a honra essa tarde a Mônica Axel Rude Vilarindo consultora internacional em voluntariado e sustentabilidade com experiência humanitária em projetos recursos humanos e gestão administrativa junto às Nações Unidas e a Cruz Vermelha obrigado Mônica por ter aceito o convite e com a palavra muito obrigada pelo convite Vossa Excelência é um prazer estar aqui falando com vocês de um assunto um tanto delicado que é a comemoração dos cinco anos da assinatura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pode passar o slide por favor então essa o acordo foi assinado em 25 de setembro de 2015 mas a implementação então são os cinco anos da assinatura do acordo de 193 países mas estamos no quarto ano de implementação pode passar o slide por favor e eu realmente não há muito a se celebrar nesse quinto ano da assinatura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável houveram avanços mas não foram avanços como o planejado como o desejado e houveram muitos retrocessos e isso é muito preocupante se até o final do ano passado o único país que estava na rota de 193 países era Dinamarca então todos os outros países não estão seguindo o plano conforme é necessário para conseguir se atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030 então no caso do Brasil isso também é um tanto preocupante pode passar para o próximo slide por favor pode passar o slide por favor então até o final do ano passado o Brasil estava no sétimo lugar entre os países da América Latina em termos de acompanhamento dos ODS e com a pandemia essa situação piorou o Brasil e isso já esses dados são desse ano de acordo com a pesquisa do relatório Luz que saiu em julho de 2020 é um relatório muito interessante para quem quiser ver das 169 metas dos ODS apenas quatro delas tiveram algum avanço outras estão em estagnação com progresso insuficiente meta ameaçada ou em retrocesso e são muitas em retrocesso então isso é muito entristecedor é é muito preocupante e se vamos analisar se não nos empenharmos seriamente em voltar a seguir a rota desse plano de ação que é os objetivos de desenvolvimento sustentável realmente o futuro pode ser um tanto desastroso até foi muito bom ouvir a fala dos colegas anteriores porque tudo se conecta né e então tudo se conecta principalmente com os principais riscos globais falados pelo Rodrigo que são os desastres né isso está muito visível e se nós seguirmos no patamar que estamos no momento de acordo com o economista Michael Green nós só vamos alcançar as metas no ano de 2082 em 2082 vai ser muito tarde porque a situação na terra vai estar muito complicada se chegarmos até lá e se nós não embarcarmos seriamente e voltarmos a seguir o caminho das metas em 5 anos a deterioração da qualidade de vida vai ser muito mais visível do que já está agora né então pode passar o slide por favor e só para as quatro foram a meta 3.2 de reduzir mortalidade neonatal de crianças abaixo de 5 anos a meta 3.3 na redução de casos de malária a meta 3.a que caiu o número de fumantes acima de 18 anos e a meta 14C que são iniciativas de conservação e uso sustentável dos oceanos a pobreza no Brasil se estima que no ano de 2020 vai aumentar 7 milhões de pessoas e que 23% da população vai estar em estado de pobreza extrema então e com isso que já estava acontecendo veio o covid e o covid trouxe um pouquinho mais de problema no que já não era o ideal então as áreas que foram muito afetadas pelo covid é a educação porque basicamente 90% dos dos jovens dos jovens idade escolar no mundo estiveram fora das escolas e isso também ressaltou muito as desigualdades porque mesmo que houve essa tendência de tentar fazer as aulas online aí apareceu o que era óbvio quem não tinha condições não teve acesso a esse tipo de educação na área da saúde apesar que nós tivemos algum avanço de algumas metas tivemos muitos retrocessos porque as pessoas pararam de ir a centros de saúde a centros médicos para tratar de outras doenças a pobreza extrema aumentando a fome e um outro uma outra vítima dessa pandemia é o aumento do uso dos plásticos infelizmente durante a pandemia nós estamos produzindo muito mais plásticos que não são recicláveis do que antes que são as luvas descartáveis as máscaras o equipamento todo que tem que ser usado para se proteger da pandemia isso não é reciclável e também com a redução do uso de carros de aviões o preço do petróleo caiu e com a baixa do preço do petróleo ficou muito mais barato produzir plástico novo do que usar plástico reciclado de plástico então o problema aumentou e isso é uma consequência que nós só vamos saber o final disso acho que daqui a um ano ou dois anos o que vai acontecer depois do Covid mas houveram alguns avanços o avanço na tecnologia que foi isso acho que uns cinco anos luz nós avançamos com a necessidade de todo mundo ter que se conectar e falar e fazer aulas e trabalhar então houve um avanço incrível na tecnologia houve uma redução temporária na emissão de gás carbônico em várias cidades devido aos lockdowns e também uma redução temporária no uso dos recursos naturais pela própria diminuição do consumo então isso foi temporário mas já foi algo positivo né então a gente está realmente numa situação crítica e no ano passado o secretário-geral das Nações Unidas já havia declarado que ia ser a partir desse ano a década de ação para se atingir os ODS mas veio o Covid mas nós estamos nessa década nesse início dessa década então agora é a hora de a gente realmente tentar fazer isso tudo que nossos colegas falaram anteriormente de meter a mão na massa todo mundo realmente encarar com muita seriedade esse plano de ação que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável né e o voluntariado tem muito a ver com isso como os nossos colegas já falaram antes e eu vou reenforçar o voluntariado é transversal a todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e pode contribuir e muito em todas as áreas para se atingir esses Objetivos porque realmente é a comunidade a pessoa que está ali na frente vai impulsionar as políticas públicas que vai contribuir na educação na saúde para aliviar a fome na plantação e tudo isso então o voluntariado vem nesse ano nós também tivemos uma grande reunião dos maiores organizações de voluntariado do mundo justamente para reenforçar a importância do voluntariado e o papel que o voluntariado pode ter nesse caminho pode passar o slide por favor pode mudar o slide então eles destacaram que tem que se não é outra por favor ampliar o acesso às oportunidades de voluntariado criar novos modelos de voluntariado pode voltar para o outro por favor turbinar as ideias e soluções medir o impacto dos voluntários e agenda 2030 e fortalecer o alinhamento dessas ações voluntárias com as lacunes e os desafios dos ODS então aqui eu só retratei algumas ideias de como as pessoas podem fazer para voluntariar e o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social ADES lançou uma ideia muito bacana para quem nunca voluntariou tem vontade de voluntariar que é um teste que a pessoa vai lá no site deles e vê responde as perguntinhas e aí vai vai sair a área que essa pessoa gostaria de voluntariar e também ao mesmo tempo vai marcar o que esse tipo de voluntariado vai influenciar nos ODS então é algo para motivar as pessoas que nunca tiveram oportunidade de voluntariar a começar a se engajar e realmente levarem a sério que a contribuição de todo mundo é necessária é necessária essa participação essa colaboração da sociedade civil do setor privado que atuou brilhantemente agora nessa pandemia do COVID e dos governos todo mundo tem que agir junto mas tem que ser muito sério para que a próxima comemoração do aniversário dos ODS seja realmente uma comemoração então é isso gente muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês e compartilhar essas ideias muito obrigado Mônica obrigado pela contribuição pela participação e também de certa forma pela motivação daqueles que estão nos assistindo que ainda não são voluntários para perceber como que o voluntariado pode ser um agente de transformação do nosso planeta do nosso país do nosso estado no limiar desse terceiro milênio quero convidar então para o uso da palavra da sua apresentação nessa importante audiência do doutor Tomás de Aquino Rezende presidente da comissão de direito do terceiro setor do AOB em Minas Gerais e vice-presidente da Fundamig obrigado doutor Tomás de Aquino o senhor carrega o nome de peso né doutor qual a palavra obrigado pela presença muito boa tarde muito boa tarde senhor presidente presidente do Fundamento Gilson Dairel eu sou Cleiton presidente nessa sessão e nessa comissão realmente parabenizar a Assembleia Legislativa de Minas por essa iniciativa eu fui devo me apresentar inicialmente embora acredito que a maioria das pessoas que estão aí nos assistindo me conheçam porque eu já milito nessa área há mais de 30 anos um dos pioneiros nesse assunto aqui em Minas Gerais mas para quem não me conhece eu fui promotor de justiça fui do Ministério Público de Minas Gerais por 23 anos desses 23 anos 18 deles eu trabalhei com associações e fundações me aposentei em 2013 e nesses últimos 7, 8 anos 7 anos eu sou advogado do terceiro setor também na época que eu fui promotor de justiça eu fui para a promotoria de fundações em 1995 na mesma época que o doutor Gilson participou aí de uma audiência pública e eu trabalhei nessa promotoria até me aposentar porque criamos o Centro de Apoio ao Terceiro Setor e aí eu continuei mesmo sendo promovido procurador de justiça eu continuei atuando com as associações e fundações lá no Caotis quando foi 2005 2006 foi realizada uma uma pesquisa aqui em Belo Horizonte chamada Diagnóstico do Terceiro Setor eu tenho falado disso muito recentemente porque realmente foi um divisor de águas no meu posicionamento no meu trabalho nas minhas atividades com relação a essas organizações porque foi mais ou menos o que aconteceu lá no Grande Sertão das Veredas com o Miguelim personagem do queridíssimo do premiadíssimo reconhecidíssimo Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas quando o Miguelim um garoto lá da roça no meio rural o doutor Guimarães era médico estava fazendo a sua viagem pelos sertões de Minas depois ali de Curvelo Corinto aquela região ele para na casa na morada do Miguelim e o Guimarães Rosa era míope e o Miguelim também era míope só que o Miguelim não sabia que era míope e o Guimarães vai tomar café põe o óculos sobre a mesa o Miguelim pega o óculos e sai para fora da casa e quando ele sai para fora da casa ele fica com o óculos do Guimarães Rosa ele fica encantado ele fica deslumbrado e grita para as pessoas olha a cor daquela árvore olha aquele bicho olha como essa grama olha como essa flor enfim tudo que ele via agora ele via sem a miopia ele via com clareza então ele ele tinha a condição de avaliar e de sentir melhor aquelas aqueles objetos aqueles seres aquilo que estava no seu entorno eu estou dizendo isso porque foi a pesquisa de 2005 que foi publicada em 2006 que me botou os óculos do Miguelim com relação ao terceiro setor porque nós vimos ali e agora sim o tempo é curto e tem muitas pessoas ainda para se manifestarem aqui então vou acelerar bem mas só para dar uma pequena visão dessa mudança de conceito de entendimento e de reconhecimento do chamado terceiro setor basta ver aqui em Belo Horizonte quando você e uma das questões que me assustou muito na época é que o terceiro setor é um desconhecido embora esteja presente na nossa vida isso é assustador as OSC fazem um trabalho fantástico e são desconhecidas basta ver aqui em Belo Horizonte vamos lá hospitais filantrópicos ou terceiro setor na hora de atendimento à saúde em Belo Horizonte só aqui de memória vamos lá Baleia Mata Tereza Mário Pena Felício Roxo Evangelho Santa Casa se você fechar o terceiro setor da saúde em Belo Horizonte é o caos da saúde na área de educação tem o PUC Unifenas Uni Dom Helder Feluma FUMEC e aí nós sabemos tem uma pesquisa não é de Minas é do Rio Grande do Sul que um aluno isso aí dá até muita polêmica mas que um aluno na escola pública custa três vezes mais do que um aluno numa escola do terceiro setor isso é um dado relevante nós temos aqui em Belo Horizonte eu fui procurador geral do município tive a oportunidade de estar lá nos últimos dois anos e oito meses saí agora em agosto é e um dos objetos do meu trabalho um dos objetivos que eu acertei com o prefeito foi de implementar o EMIROSC a lei 13.019-2014 aqui em Belo Horizonte e são impressionantes os dados a prefeitura de Belo Horizonte tem parceria com mais ou menos 600, 700 organizações da sociedade civil só um exemplo como eu disse o tempo é curto e é muita coisa para a gente falar dois exemplos mas um que eu acho relevantíssimo existem em Belo Horizonte da sociedade civil organizada OSC ONG como vocês queiram chamar organizações da sociedade civil que atendem a crianças do ensino fundamental as creches são 270 creches atende a metade dos alunos da rede municipal de ensino cerca de 28 30 mil crianças estudam nas creches conveniadas esses hospitais que eu disse Baleia Mário Tereza Mário Pena Felizio Rocha Evangelho Santa Casa são responsáveis por 88% do atendimento de internações hospitalares do SUS ou seja quase 90% do atendimento de saúde é feito pelas filantrópicas os deputados aí presentes a Assembleia Legislativa principalmente os deputados sabem muito bem Minas Gerais com 853 municípios tem mais de 500 municípios com menos de 10 mil habitantes e tem cerca de 300 ou 400 municípios não existe esse dado seguro mas que a única instituição de saúde que tem no município é a Santa Casa é o hospital São Vicente de Paula é a clínica de uma organização sem fins operativos nós vemos falei de saúde de educação mas na área de assistência social é uma coisa fantástica quem cuida de assistência social no Brasil desde o descobrimento desde a Santa Casa de Santos que é a instituição conhecida como a mais antiga ONG ou SC como queiram chamar do Brasil enfim nessa área da assistência social é o concurso nós temos dois exemplos aí as APAES a Associação de São Vicente de Paula é inúmeras são centenas mesmo essas creches 270 creches elas prestam assistência social a maioria delas está em áreas periféricas e além do ensino fundamental tem alimentação tem outro fornecimento de outras outras necessidades para essas pessoas bom eu fiz esse quadro porque uma das coisas que me assustou muito é o desconhecimento desse terceiro setor que está mesclado na nossa vida todos nós estamos em contato com ele todo dia mas promotor não conhece deputado não conhece juiz não conhece ninguém cartório não conhece enfim parece que é invisível e são pessoas que se reúnem para fazer o bem enfim essa percepção desse volume desse valor desse terceiro setor me levou a estudar esse assunto lá em 1996 foi escrito o primeiro livro é uma broxurazinha chamada Manual de Fundação foi o primeiro livro sobre terceiro setor do Brasil lançado em 1996 agora vocês imaginam hoje a gente tem mais de 100 títulos aí diversos especialistas mas é muito pouco tempo não tinha nada é um total desconhecimento sobre essas OSC isso é gravíssimo eu acho que a Assembleia Legislativa com essa comissão com essas reuniões com esse trabalho divulgar isso olha a Santa Casa é terceiro setor olha a creche é terceiro setor a PAI é terceiro setor nós estamos falando é disso não é dessas homens corruptas que estão fazendo escândalo aí não nós estamos falando de gente que tem segurado a saúde a educação assistência social no nosso país tão complicado tão conturbado o professor o doutor Renato que me antecedeu falando aí de intersetorialidade aí juntou as duas coisas quando eu fui descobri essa importância do terceiro setor eu descobri também que não adianta ter ser setor isolado separado querendo fazer sozinho faz faz muita coisa mas não faz muita não faz não tem muito êxito não é necessário realmente a intersetorialidade é intersetorialidade no sentido de que o governo aí entra a Câmara Assembleia Legislativa o Poder Executivo faz as regras fiscaliza o governo então cuida disso de funções indelegáveis aí ao particular que é polícia justiça enfim essas questões que só o Estado pode fazer mas no caso da solução de problemas sociais e ambientais o melhor que ele faz é fazer boas regras e fiscalizar se elas estão sendo aplicadas e o mercado financia a gente vê aí a FIENG a FEComércio financiando várias obras de assistência social de educação e de saúde e o terceiro setor faz governo governando mercado financiando e organizações fazer eu fiz esse expus esse contexto para dizer que a minha fala seria sobre a questão de tributação é claro eu vou entrar nesse ponto talvez por uns cinco minutos só porque não tem necessidade de mais que isso mas eu vou entrar com um questionamento que eu sempre fiz nas minhas falas se você perguntar para qualquer número de pessoas vamos fechar mil pessoas o que você acha que deve ser feito com o dinheiro dos impostos a gente pode ter alguma alternância alguma mudança na posição mas com certeza absoluta todos reconhecemos isso será educação saúde assistência social segurança meio ambiente enfim essas próprias metas do milênio pergunte para essas mesmas pessoas o que é sua organização o que é as organizações da sociedade civil o que é Santa Casa o que é Fumec o que é PUC o que é Unifenas o que é Feluma o que é APAI o que é a creche faz saúde educação assistência social cuida de meio ambiente cuida de segurança então fica meio confuso para a gente somente da área jurídica mesmo não sendo como é que pode imaginar que se queira tributar quem faz o que deve ser feito com o dinheiro do tributo um negócio meio sem lógica sem sentido a gente vê essa sem lógica sem sentido em algumas decisões judiciais por exemplo quando a gente pede na justiça em algum contencioso mesmo de direito tributário é a gratuidade da justiça porque nós sabemos que as organizações da sociedade civil tem a obrigação de reinvestir nos seus objetivos todos os seus recursos daí nós pedimos a gratuidade porque ela não tem recursos para bancar o custo do judiciário daí o juiz diz vem não é uma pessoa jurídica ela tem que comprovar que é deficitária para ter gratuidade da justiça eles estão confundindo uma pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos com uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e na questão dos impostos é pior ainda nós estamos falando aqui hoje da lei 14 de 941 de 2003 aqui de Minas Gerais que regulamenta o ITCD ou o ITCMD eles tiraram o M aí mas é imposto de transmissão causa mortes e doação é um imposto estadual um dos três impostos estaduais que é ICMS IPVA e ITCD e esse imposto o ITCD ou ITCMD é imposto sobre transmissão causa mortes e doações ou seja quando alguém faz uma doação para uma organização o governo cobra o imposto qualquer tipo de doação que for feita o governo do estado tem direito de fazer um de cobrar um imposto e ele fixou isso em lei agora aqui em Minas Minas se não me engano São Paulo mais uns dois estados aí na lei estadual do ITCMD ela vem repetindo a cláusula da imunidade tributária que está na Constituição Federal eu vou explicar isso pretendo ser bem ligeiro primeiro é o seguinte as organizações de saúde assistência social e educação que não distribuem lucros nem dividendos que tem os seus livros regulares livros contábeis livros caixa e que apliquem no país os seus objetivos todos os seus recursos elas são imunes a qualquer tipo de imposto é imune imune de imposto é o que? é uma é uma é uma previsão constitucional limitando o poder de tributário então está lá artigo 150 da Constituição dentre outras garantias dadas ao contribuinte é vedado ao Estado à União aos municípios aos distritos instituir impostos sobre patrimônio rede de serviço ora não tem mais caridade que isso primeiro que a cláusula pétria porque está escrito lá dentre outras garantias dadas ao contribuinte é cláusula constitucional ou seja aplica-se aí no Brasil todo independente de ser um imposto estadual ali de lá dentre outras garantias dadas ao contribuinte é vedado à União Estado Distrito Federal e Município instituir impostos então quando instituiu aqui ou quando a lei regulou o ITCMD nem precisava dizer que as organizações de saúde assistência social e educação estão isentas desisentas dessa lei estadual bobagem exagero porque elas são imunes a constituição as imuniza eu acho que os deputados e aí presidente uma sugestão a gente teria uma grande contribuição do legislativo nesse aspecto estendendo essa isenção do ITCMD para outras organizações que não as de saúde educação e assistência social que cumprem aqueles requisitos as outras organizações de cultura de meio ambiente que cuidam também de questões públicas de interesse geral que a gente acrescentasse isso na lei embora seja vamos dizer assim uma redundância está aqui na lista da isenção que é uma imunidade constitucional mas é bom que esteja nós estamos no Brasil aqui um decreto do prefeito prevalece sobre a constituição até que depois de uns 20, 50 anos o Supremo Tribunal resolve desfazer o equívoco mas enfim é bom que tenha na lei que as de saúde educação e assistência social são isentas mas vamos ampliar isso para as outras organizações e finalizando nesse aspecto também tem um um ponto importantíssimo eu sei que ele é difícil quando você fala de mexer em ICMS mas nós tivemos um episódio muito interessante aqui em Minas Gerais o Hospital do Câncer de Muriaé obteve na justiça o direito de não recolher ICMS nas compras de medicamento e material de consumo o que aconteceu? o Hospital de Muriaé construiu outra ala com esse dinheiro ou seja o recurso que seria para imposto que não foi recolhido ele foi usado para construir mais leitos para atender mais pessoas gratuitamente como é feito lá em Muriaé então seria talvez interessante também se a Assembleia Legislativa se propuser isso eu sei que deveria ser iniciativa do Executivo mas provocar isso que os hospitais não pagassem não recolhessem ICMS sobre as compras de material de consumo e medicamento seria vocês duplicariam no mínimo o atendimento à saúde em Minas Gerais um terceiro ponto esse eu já tenho insistido já falei para diversos deputados mas informalmente não sei se oficialmente Fundamiga alguém mandou algum ofício eu acho que não mas uma coisa simples tem uma lei de utilidade pública estadual acho que ela tem três ou quatro artigos só e um deles é para concessão de utilidade pública estadual não poderá haver remuneração dos dirigentes eu peço encarecidamente aos senhores deputados que entrem com o projeto de lei pelo menos se não for para revogar essa bobagem de utilidade pública que a federal já foi revogada e a municipal já foi revogada mas se não querem revogar a lei de utilidade pública porque ela permite aí um relacionamento dos parlamentares com as associações mas pelo menos tirem dessa lei esse artigo esse que diz que é proibido remuneração de dirigentes ora a lei federal a lei 12.101 a lei da filantropia desde 2009 já permite a remuneração de dirigentes o Emirós que não só não proíbe como permite a remuneração de dirigentes claro que naquelas condições e situações e isso é muito importante senhor deputado senhor presidente porque o o o o algumas alguns alguns órgãos privados e públicos por exemplo a CEMIG para fazer um convênio com uma OSC para distribuir recursos que ela recolhe aí de imposto de renda dos funcionários ela exige que a pessoa tenha o título de utilidade pública aí o título de utilidade pública fala que é proibido remunerar o dirigente ela não consegue o título ou não remunera o dirigente e fica a administração amadora não há mais que pensar nos dias de hoje que se querem que eu a não ser eu 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 sou aposentado tenho a minha fonte de renda aí eu sou aposentado do Ministério Público se eu sou presidente de uma associação eu não quero receber eu não quero agora a maioria das organizações as pessoas vivem daquilo é o meio de vida é o trabalho delas é um absurdo querer o Estado proibir que se remunerem essas pessoas por um serviço que prestem um serviço excelente é comum que deputado exerça mandato sem remuneração é uma coisa tão absurda que não tem menor sentido como é que uma pessoa pode dedicar o seu tempo a sua vida a não ser que seja um voluntário aposentado que são poucos e os que querem sem remuneração então esses três pontos vamos vamos dar uma esticada na lei do STCD para outras organizações eu acho que faz um bem enorme se os senhores conseguirem regular a a a isenção de CMS na compra de medicamento e material de consumo para os hospitais vão dobrar o atendimento de saúde em Minas Gerais e essa questão de revogar da lei que concede o tiro de utilidade pública a proibição de remuneração essa é a minha contribuição estou aqui à disposição continuo advogado do terceiro setor sou presidente da comissão permanente do terceiro setor na OAB vice-presidente da Fundamig eu me envolvi com essas questões há 30 anos atrás e não tem jeito mais de sair disso porque eu acredito sinceramente que com as forças políticas com a Assembleia Legislativa engajada com as associações e federações com as organizações do terceiro setor e com o mercado nós vimos agora na pandemia o mercado com muito boa vontade financiando ações aí de apoio às pessoas mais necessitadas acho que aquela aquela aquele pessimismo na verdade não é um pessimismo diz que pessimismo é é o otimista bem informado não é essa senhora que nos antecedeu aí que os objetivos do milênio não estão sendo nem perseguidos sequer estão só no papel então acho que se a gente nos unirmos com coisas simples nós podemos mudar muito essa realidade eu vou repetir e insistir hospital do câncer de Mureaé ganhou na justiça mas que pode se tornar uma lei estadual não pagar ICMS nas compras de medicamento e e material de consumo ele dobrou a capacidade de atendimento com esse recurso é isso que eu tinha a contribuir mas continuo aqui à disposição e agradeço muito deputado do presidente presidente Gilson pela oportunidade é sempre uma alegria estar tratando esse assunto e com muita honra na Assembleia Legislativa Mineira que é vamos dizer assim uma das referências nacionais de um de bons mandatos de pessoas comprometidas com o nosso estado tão carente tão necessitado muito obrigado nós que agradecemos o doutor Tomás antes do senhor desligar o áudio o vídeo assim as suas contribuições elas são fundamentais aqui dentro do do que a gente defende do que a gente pensa eu quero fazer uma pergunta se eu poderia explorar o senhor no bom sentido até pedindo que o senhor possa redigir essas propostas para que eu deputado professor Cleiton juntamente com outros membros dessa comissão e também dessa frente possamos transformar o que o senhor propôs aqui em projetos de lei para ajudarmos o terceiro setor nós temos aqui um uma boa assessoria no que tange ao processo legislativo mas nem se compara a sabedoria ao conhecimento a carreira a carreira que o senhor construiu e ao entendimento que o senhor tem em relação ao terceiro setor não à toa representa a OAB nessa área aqui no estado de Minas Gerais então fica aqui o meu pedido na verdade eu estou até implorando ao senhor essa capacidade aí professor é mais por antiguidade do que por merecimento é muito tempo envolvido a gente atende alguma coisa agora é com o maior prazer e se o professor Gilson me permitir a gente manda essas sugestões em nome da comissão do terceiro setor da OAB e da Fundamig que aí vamos dizer assim fica mais institucional se o senhor não se incomodar é com o maior prazer semana que vem está com o senhor então tá bom muito obrigado por isso a importância dessas audiências públicas a importância de termos convidados do peso do senhor da sua história e de pessoas tão importantes que nós estamos recebendo nessa tese uma grande alegria conhecê-lo mesmo que remotamente do seu justo eu já sou fã aqui incondicional encontramos várias vezes mas e quero agradecer ao doutor Gilson por proporcionar também esse momento por estar com o senhor e quem está nos assistindo eu costumo dizer já disse isso várias vezes para o meu grande amigo Rodrigo e nós temos muita gente boa e nós temos na sociedade civil pessoas com grande interesse com muito boa vontade de fazer a diferença na vida das outras pessoas mas esbarram sempre na questão burocrática esbarram sempre no desconhecimento da lei no desconhecimento de se organizar enquanto enquanto terceiro setor até para que possa receber os recursos que são destinados inclusive de emendas parlamentares se tem uma situação que é muito triste doutor Tomás é quando nós vemos uma instituição uma associação uma organização social que é séria diferentemente dessas que foram mencionadas pelo senhor e que utilizaram de alguns espaços para construir verdadeiras verdadeiros jardins particulares para atender alguns interesses exclusos mas 99% das instituições associações ONGs são sérias mas quantas vezes isso aconteceu comigo de enviar um recurso e esse recurso não chegar exatamente porque faltava a documentação exatamente porque faltava orientação de quem estava ali na ponta não é então e aí a última coisa eu não sei só ver com a assessoria do senhor mas eu eu acho fica no achismo mas que para receber emenda parlamentar da Assembleia Legislativa precisa de ter o título de utilidade pública estadual não tem certeza exatamente perfeito perfeito é isso mesmo e aí tem lá um inciso na lei que diz é proibido remuneração de dirigente para fornecer tido de utilidade pública então muitas organizações que deveriam ou poderiam estar recebendo emenda parlamentar não estão recebendo por causa disso que é uma desculpe baixar o livro mas uma bobagem tão grande isso foi feito na lei de utilidade pública federal quando o Getúlio Vargas pôs a mulher dele para ser a chefe do serviço social e botou esse artigo lá mas não tem o menor sentido nos dias de hoje não poder remunerar quem está administrando uma organização de terceiro setor eu me desculpe insistir nisso mas é uma coisa tão pequena tão insignificante mas pode fazer um benefício tão grande que é incalculável mas eu concordo plenamente com o senhor e porque também acho que muitas vezes essa concessão do título de utilidade pública estadual ela serve de uma maneira a instrumentalizar essas organizações e associações e que criem alguns laços até políticos com determinadas figuras determinadas parlamentares não é esse o objetivo da grande maioria não é isso que eu quero e se a gente conseguir desconstruir quebrar isso através de uma de uma lei aqui na Assembleia isso eu posso ter certeza que eu vou agradecer imensamente ao senhor a Fundamig porque eu acho que nós precisamos desburocratizar desamarrar alguns processos aqui então fica aí o convite né então já e a promessa tá na TV Assembleia semana que vem Obrigado doutor Tomás pela participação é com muita alegria muita honra que eu convido para a sua participação meu amigo Rodrigo Sterling presidente do Minas voluntários secretário executivo do comitê de parcerias voluntariado transformador e cidadania da Fundamig coordenador de sustentabilidade do movimento transformar contagem boa tarde Rodrigo seja bem-vindo com a palavra boa tarde a todos é uma satisfação muito grande então na pessoa do excelentíssimo deputado professor Cleiton tem a honra de cumprimentar toda a casa a Assembleia de Minas fazendo jus a essa ideia de que Assembleias devem ser a casa do povo e eu não tenho na minha memória ser tão bem recebido em uma casa administrativa ou ligada a questões governamentais como aqui sua equipe foi brilhante para nos ajudar a montar a fazer acontecer essa frente e depois de cinco falas maravilhosas eu creio que a minha função aqui ela é parecida com a função dos bastidores que é articular algumas ideias e fazê-las caminhar mais céleres se me permitem dizer não temos tanto que inventar a roda nós temos 17 objetivos muito bem pensados como a exaustiva consulta à sociedade civil que são os ODS mas precisamos ter a ousadia de forçar as portas do futuro então temos apenas 10 anos pela frente para o cumprimento das metas e o cenário que Mônica trouxe me assustou sobremaneira 2082 se continuarmos nesse passo lento é o que precisaríamos para o alcance das metas e eu quero estar particularmente imagino todos os colegas nós gostaríamos de ver isso antes com uma certa rapidez então primeiro ponto segundo ponto que o advento essa ideia de voluntariado transformador eu acredito que ela é revolucionária mas no sentido de re aí eu abro meus parênteses e escrevo evolução reparênteses evolução uma forma de evoluir enquanto organizações dos diversos setores e caminhar de forma mais célebre e eu vou fazer aqui uma reflexão que pode parecer superestimada mas depois os colegas no debate se quiserem podemos discutir a respeito eu comparo essa ideia de terceiro setor voluntariado sustentabilidade de ODS a revoluções do tipo a invenção da própria lâmpada elétrica da luz então a luz quando surgiu a invenção da lâmpada elétrica foi uma grande revolução muitas coisas aconteceram muitas indústrias foram montadas os fantasmas do interior desapareceram na verdade então uma pequena invenção uma simples invenção causou um impacto inegável na humanidade depois a invenção da imprensa a imprensa de Gutenberg então com a invenção da imprensa você faz com que as notícias corram mais rapidamente cheguem a boa nova das transformações chegue mais rapidamente nos seus destinos a terceira grande revolução é a era digital só estamos fazendo uma reunião dessas em meio a pandemia porque temos tecnologia alta tecnologia em funcionamento de forma que um colega o colega Orozco está em Nova York Mônica no Rio de Janeiro cada um do seu posto da sua cidade então isso é a quarta revolução o advento do voluntariado sustentável e transformador em linha com os ODS ONU onde a ideia de voluntariado está mais ligada ao compromisso que cada parte seja governo empresas terceiro setor e cidadão faz para que isso para que esta agenda seja de fato mais acelerada então eu fiquei muito feliz de ouvir a fala do meu ilustre antecedente o doutor Tomás por até um fato curioso eu tive a oportunidade de atuar como pesquisador de campo há uns bons 15 anos atrás com a pastinha debaixo do braço pesquisador de campo desse diagnóstico do terceiro setor se eu não me engano lá nos idos de 2005 2006 parceria de várias universidades e eu fui inclusive pela PUC Minas então agradecer o doutor Tomás de ter aberto esta estrada e estamos juntos agora tendo a oportunidade de desbravar com mais celeridade bom a outra ideia é que para fazer um balanço tentando congregar as falas dos colegas nós precisamos lembrar que a própria organização das Nações Unidas que organizou esse movimento dos ODS ela não é dona dos ODS na verdade ela provocou uma mobilização e devolve para nós de cada setor a tarefa de levar isso a cabo naquela ideia muito forte da agenda 21 que é pensar global e agir local então somos cidadãos com pensamento amplo mas ações localizadas que a ONU vem lançando desde o ano de 2011 três relatórios lançou até o momento quais são eles? são relatórios sobre o estado do voluntariado no mundo então o primeiro deles de 2011 é chamado valores universais para o bem-estar global então está dando um aspecto mais importante e um aspecto assim de em pleno século 21 de tornar o voluntariado uma grande ferramenta concreta não porque nós entusiastas do terceiro setor queremos mas porque é uma ferramenta de fato uma ferramenta de governança um relatório de 2015 chamado transformar a governança onde a ideia de governança e voluntariado pela primeira vez na história aparece junta e isso é uma denúncia que podemos fazer no melhor sentido ao voluntariado no Brasil que é sabidamente muito grande muito bom em volume toda a ação desastres ambientais vídeos últimos infelizmente com Minas todos os problemas grandes aparecem rapidamente muitos voluntários mas o nível de gestão de quem organiza os voluntários e o nível de consciência do próprio voluntário consideramos muito baixo então aqui lanço mais uma ideia e também provocação de que precisamos capacitar quem sabe até via escola do legislativo curso a partir de cursos capacitar organizações do terceiro setor lideranças sejam elas governamentais empresariais do próprio terceiro setor e profissionais profissionais em geral a escola do legislativo prestaria um grande serviço de algo de algo que é tão dito há tantos anos e ainda não foi praticado e aí aquela pergunta o que nos impede de praticar logo algo que precisa ser feito e levado a cabo e aí eu parabenizo o presidente aqui dos trabalhos mais uma vez o Cleito que se comprometeu ao vivo de estar levando nessa que eu considero a primeira pauta a pauta mãe aqui nessa demanda que o doutor vai tomar as suas intenções e fazer isso de forma ao vivo então a gente fica muito feliz e acreditamos que o treinamento mais efetivo das organizações lideranças seria uma segunda pauta e o terceiro relatório da ONU que é de 2018 ele tem um foco nas alianças estratégicas em comunidades resilientes meus colegas sabem que a resiliência essa ideia de resiliência é um conceito hoje muito usado na psicologia aplicada nessa área de consultorias mas é um conceito da física então na física se você pegar uma uma gominha uma borracha e esticar ela ao máximo ao soltar resiliência que ela seja capaz de voltar ao seu estado natural e o terceiro setor mais do que nunca precisa ser resiliente porque segundo a própria Mônica nossa colega o cenário não está para peixe e essa ideia do cenário não estar para peixe me faz refletir sobre um ditado popular muito conhecido não vamos dar o peixe vamos ensinar a pescar a maioria das vezes o ditado para por aí por isso ousamos dar um complemento ofertar uma emenda ao soneto que é a ideia que é a ideia não vamos dar o peixe vamos ensinar a pescar ensinar a organizar e estocar o excedente e a montar a peixaria somente com a ideia de sustentabilidade fechando um ciclo completo retomando minha fala anterior com essa ideia de capacitação de gestores e voluntários é que poderemos usar ou pretender o voluntariado como uma grande ferramenta do século XXI para essas transformações e agora eu parto já para alguns exemplos concretos de como temos feito essas pautas acontecerem sempre na ideia de que é bom você ter sonhos você ter ali o idealismo temos até aí organização com este nome também do Renato mas nosso idealismo necessita ser pragmático então é que mais uma brincadeira que lançamos somos idealistas sim e idealistas pragmáticos primeiro eixo que eu dou de exemplo concreto já convidando a todos que estão nos assistindo a somarem conosco é a nossa atuação no conselho comitê comitê de desenvolvimento parcerias voluntariado transformador e cidadania da Fundamig que eu tenho a honra de participar junto aqui com meus colegas Gilson, Tomás e todos os outros que estão nos assistindo esse comitê tem a função estratégica de diminuir distâncias das tão chamadas alianças intersetoriais então essa ideia de aliança intersetorial que é o diálogo entre governo empresa sociedade civil cidadãos me parece também ainda muito mais dita do que compreendida e praticada conceito de sustentabilidade que soma-se a isso muito dito pouco compreendido pouco praticado e aí nós agradecemos também o doutor Tomás e o doutor Gilson porque foram e o doutor Tomás ali também na fundação do CEMAIS que eu cito aqui publicamente agradeço Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais que também atua nessa linha e faz esse papel precisamos encurtar a distância as distâncias entre nós de cada um dos setores não porque seria bom fazê-lo mas porque estamos ameaçados da sobrevivência de cada um dos setores governantes empresas sociedade civil e líderes que não entenderem que não dá mais para atuar de forma isolada em qualquer área que seja estamos cavando a própria sepultura ou caminhando para o fracasso então o primeiro ponto é congregar as ideias trazidas em propostas concretas o professor Cleito já se comprometeu publicamente com a primeira como falamos aqui em semana que vem temos até o dia 31 de outubro estou muito feliz de ouvir isso ao vivo a segunda ideia é o treinamento e capacitação das organizações e o conselho se coloca à disposição de todas as organizações que estejam nos assistindo aqui em Minas de trazerem suas demandas para que a partir da frente parlamentar de apoio terceiro setor que é um dos canais legítimos possamos ir trazendo então essas demandas concretas o segundo ponto é a ideia do NAVE nós temos lá na Fundamig o núcleo de altos estudos em voluntariado e sustentabilidade função principal do núcleo debater teoricamente essas questões mas com um viés também prático então é chamar acadêmicos universidades para debater sobre isso em relação ao NAVE também uma parceria Minas Voluntárias com o Dami e temos uma revista uma revista internacional com vários artigos em dezembro deste ano lançaremos mais uma edição e podemos fracionar aí aos colegas o outro exemplo que cito concreto é o movimento transformar contagem na qual também respondemos lá por essa cadeira de sustentabilidade que vem fazendo um trabalho maravilhoso na nossa cidade aqui vizinha no município vizinho e aí eu trago para vocês alguns números assim para vocês terem ideia da amplitude do alcance dessas atividades primeira questão atuações de voluntariado com treinamento e organização a partir das chuvas de janeiro e até agora então das chuvas ao covid e para além até o momento 150 toneladas em doações recebidas registradas e direcionadas estamos falando aqui de um volume imenso 39.262 horas de voluntariado de alto nível praticado a partir dos termos de adesão ao serviço voluntário ou seja se você não cuida bem do voluntariado não registra não assina o termo de adesão como você comprovará essa atuação futuramente então essa ideia do arcabouço jurídico protegendo as ações do terceiro setor que precisa ser levada a cabo e por fim um projeto para idosos chamado acolhei que é um apoio de psicólogos voluntários a idosos que não estão podendo ter o convívio normal quando estávamos sem a pandemia ou seja voluntários psicólogos de alto nível prestando um atendimento qualificado isso dentro da seara do movimento transformar contagem e agora do próprio minas voluntários e a fundamig nós temos a articulação conjunta com essa excelente parceria da casa do professor cleito e colegas que é a construção da frente parlamentar em maio do ano passado estamos então na nossa segunda reunião temos o fórum internacional do voluntariado transformador que a fundamig também e o transformar contagem são nossos parceiros e co-organizadores e para o qual convidamos a todos para salvar esta data dias 1, 2 e 3 de dezembro agora de 2020 um detalhe importante sobre este fórum ele não serve para jogar confete nas pequenas conquistas ligadas a essas duas faltas terceiro setor voluntariado e ODS sustentabilidade mas sim para com perdão da expressão colocar o fígado sobre a mesa fatiá-lo naquilo que o incomoda o que traz problema e propor soluções concretas então a nossa ideia de voluntariado é sempre menos festa apesar de ser importante comemorar nossos avanços e mais conquistas de trabalho esse é outro ponto e aqui encerro com três produtos que estamos ofertando para a sociedade que é o PROVE do terceiro setor programa de voluntariado focado em organizações do terceiro setor convidamos os colegas da frente para somar nesse intento o PROVE empresas que está ligado a prática da gestão do voluntariado no setor empresarial e o PROGOV o PROGOV é uma inovação eu posso dizer que é uma inovação nacional que é um programa específico de voluntariado feito para governos e pedimos aqui o apoio da casa para seguir com essa ideia com essa pauta muito importante chegando nos agradecimentos finais eu gostaria de lembrar um mineiro de Bocaiúva muito famoso doutor honoris causa em várias universidades do Brasil e do mundo que é o Hebert de Souza o Hebert de Souza foi citado na reunião de hoje já até o momento três vezes então vou citar aqui a quarta vez qual que é a grande contribuição que eu vejo no Betinho carinhosamente chamado Betinho primeiro no ano de 93 ao fundar aquela ideia da ação da cidadania no combate a fome pela vida em 93 que dela derivaram-se os coetos regionais e tudo mais ele lançou um desafio que era a questão da fome mas tinha algo por trás não era apenas a questão do alimento era a questão da cidadania ativa o Minas voluntários nasceu no seio do coete Minas então devemos essa gratidão ao Betinho e penso que na ideia de sequência lógica e histórica depois de Betinho ainda não surgiu a liderança que vai seguir o elo dessa corrente do bem como se fosse encadeando ao longo das décadas e séculos pessoas que fazem muito pelo terceiro setor pelas causas e o Betinho após a morte do Betinho em 97 nós estamos aí com 23 anos não temos ainda uma grande liderança e aí eu provoco a frente será que a grande liderança não seria o coletivo já que estamos na era de diminuir individualidade e potencializar os coletivos então lanço aqui com registro nas notas aqui gráficas a ideia de que a frente parlamentar se credencia com toda humildade do mundo a ser o próximo elo após a partida de Betinho e para fechar então com o nosso que eu considero um grande mestre pelo que conseguiu mobilizar em termos nacionais mas pensando aqui em Minas duas ideias e duas frases que Betinho usava com frequência a primeira é que não se pode delegar cidadania ou eu a exerço ou ela não acontece e quando eu falo isso eu peço a reflexão profunda de cada um dos senhores no posto que hoje ocupo ou estando na assembleia como deputado ou em governos ou na presidência das organizações ou nas empresas ou como cidadão uma liderança aquele que está nos ouvindo então não tem como a cidadania ela é do cidadão de cada um não é possível delegar então pode ser que não estejamos fazendo a nossa parte com o máximo de excelência dentro do nosso conhecimento e da nossa possibilidade e o segundo ponto e aqui encerro agradecendo essa maravilhosa oportunidade que é a ideia de que isso é difícil né delicado mas eu vou falar porque serve de lição governo bom é governo pressionado e aqui eu amplio essa ideia não apenas para a ideia de primeiro setor mas para a ideia de governança que eu dei ênfase no relatório anterior então governo mas na ideia de governança governança nas organizações primeiro segundo e terceiro setor só acontece de fato se tivermos o master mining olha o conjunto de mentes pensantes que é o que está acontecendo agora provocando essa esse forçar de portas por futuro com uma maior velocidade que o 2082 que é a previsão de nossa colega Mônica seja importado em pelo menos 50 anos muito obrigado a todos vocês Obrigado Rodrigo obrigado pela brilhante explanação como sempre e obrigado também não sei se obrigado o que eu digo pela responsabilidade que colocou sobre nós aqui e mesmo em âmbito coletivo para substituir Betinho não é fácil mas enquanto frente parlamentar a gente vai tentar pelo menos chegar a 1% do que ele representou e representa para a história do nosso país eu só quero dizer para você que nós acabamos de preparar aqui um requerimento como sugestão e uma sugestão que já foi acatada lá atrás que já foi conversada com a presidência da Assembleia para que através da escola do Legislativo e até aproveitando a própria Assembleia aliás a própria TV Assembleia que nós tornemos disponibilizado um curso de ensino à distância de educação à distância para formação de pessoas do terceiro setor da questão do que diz respeito à questão jurídica do que diz respeito à questão de organização exatamente o que nós falávamos agora há pouco do doutor Tomás de Aquino e para isso a Fundamig Minas Voluntários terá um papel fundamental nós tínhamos essa promessa inclusive acatada pelo nosso presidente quando foi sugerido quando levamos para ele a sugestão mas aí essa frase é recorrente nos nossos meios veio a pandemia mas eu tenho certeza que com essa reunião dessa tarde nós retomaremos essa ideia e conseguiremos como frente parlamentar essa conquista que é uma conquista que veio como sugestão de vocês quero dizer também que como frente parlamentar em defesa do terceiro setor nós estamos à disposição como fizemos aqui para buscarmos meios alternativas na desburocratização do processo e consequentemente na facilitação do trabalho daqueles que querem ser voluntários nós já temos alguns projetos de lei que tramitam nessa casa nós já temos exemplos que ocorrem pelo mundo de como voluntariado ele tem sido exaltado e tem sido reconhecido pelos governos e queria aqui também fazer uso da palavra para dizer que nós estamos num momento muito difícil e o momento pós pandemia ele se apresenta como um momento que será mais complicado ainda como historiador eu costumo dizer que todos os prognósticos todas as análises econômicas dão conta de que o período que nós vamos viver pós pandemia ele só se assemelha ao que aconteceu na pós crise de 29 todos se lembram aqui que no pós crise de 29 nós tivemos ali o surgimento de um período que ficou conhecido como a grande depressão isso se fez sentir em todas as partes do planeta se lá em 29 isso ocorreu imagine agora nesse mundo globalizado por isso eu acredito que o terceiro setor ele terá um papel fundamental nesse momento para amparar vidas para acolher os mais frágeis para se fazer presente naqueles lugares onde o estado não se faz presente ao mesmo tempo os desafios são grandissíssimos porque a dinâmica da economia no final do século XX e nas primeiras décadas do século XXI tem proporcionado nesse fenômeno da globalização uma acumulação de capitais que nunca foi visto na história da humanidade dados apontam que toda a riqueza pasmem para quem está nos assistindo toda a riqueza gerada no mundo em 2018 82% dessa riqueza foi parar nas mãos de 1% daqueles que são considerados mais ricos no planeta e esse problema se acentua nesses meses de pandemia as pessoas devem ter assistido os noticiários e devem ter visto como que muita gente aliás pouca gente melhor dizendo se beneficiou com essa crise sanitária que nós estamos vivendo então nós temos um problema de concentração de riqueza nós temos aí um problema das economias dos países periféricos nós temos aí um problema de desastres ambientais ou de crimes como o ocorrido recentemente em Brumadinho então é nesse sentido que o que nós estamos fazendo aqui na verdade é resgatar uma história que se confunde com a história do nosso próprio país eu já ouvi você Rodrigo aqui outras vezes mencionando que o terceiro setor no país é muito mais antigo do que a gente imagina ele chega com os portugueses ele chega aqui com aquela ideia trazida pelo catolicismo de benevolência de fraternidade de solidariedade e aí de repente começam a surgir os orfanatos as santas casas de misericórdia que nada mais são do que as raízes históricas que nós temos do terceiro setor e nesse sentido nós temos dentro dessa agenda dentro do voluntariado dentro do terceiro setor um papa que faz um convite aos jovens do mundo inteiro para juntos discutirem uma economia sustentável para juntos discutirem uma ideia de casa comum de planeta onde essa economia faz as pessoas viverem ela não mata ela não exclui mas ela dá vida ela humaniza ela não desumaniza cuida da criação e não da caça como disse o próprio francisco precisamos de uma economia que cuide da criação e não da caça e essa economia ela propõe estabelecer novos paradigmas de um modelo sustentável alicerçado na solidariedade que inclua todos os povos desse planeta eu já disse isso aqui outras vezes eu vejo que existe aí uma oportunidade até de mudança na visão global porque a revolução francesa criou uma tríade liberdade igualdade fraternidade a liberdade fez surgir o liberalismo a igualdade fez surgir o socialismo e esses dois sistemas não conseguiram prover os mais pobres e os mais necessitados daquilo que é fundamental elementar e básico mas nesse caminho a fraternidade se perdeu será que não é hora da fraternidade não é o momento da fraternidade não é o momento da fraternidade imperar e aquilo que o terceiro setor faz muito bem porque é uma oportunidade para inclusive rediscutirmos sobre o que que a economia desempenha na sociedade uma economia que deve estar à disposição de todos em todos os lugares e acima de tudo possuir um compromisso com a sustentabilidade nós não podemos aceitar os níveis que a desigualdade ela atingiu são níveis eticamente politicamente economicamente insustentáveis a economia ela tem de voltar a servir o bem comum o problema não é de informação o problema não é de tecnologia pessoal esses existem e são quantificados em todos os continentes o que muitas vezes falta é a vontade política para entender que a verdadeira democracia só existirá quando existir também democracia econômica e essa ela só será implantada no momento em que a garantia de participação nos processos decisórios não só nos períodos eleitorais mas no momento em que gestores públicos conseguirem compreender as regras do jogo econômico qual papel cada um vai desempenhar individual ou coletivamente e aí que eu acredito na existência do terceiro setor o terceiro setor ele não existe simplesmente por inoperância do estado o estado do bem-estar social chamado welfare state ele conseguiu atingir muita gente mas mesmo no estado de bem-estar social havia uma grande lacuna porque o estado às vezes consegue atingir o estado às vezes consegue suprir a inoperância de alguns serviços e elementos básicos o estado tem ampla cobertura nacional mas detalhe o estado não tem capilaridade comunitária eis a grande questão o estado não tem capilaridade comunitária essa capilaridade comunitária e eu sou prova disso porque eu venho do terceiro setor ela existe através do voluntariado ela existe através das boas ações ela existe através da empatia como muito bem colocou o nosso colega Renato nessa tarde o setor privado por sua vez ele só se busca vincular aos serviços sociais quando se trata de elites que podem pagar por bens por serviços diferenciados o que muitas vezes aprofunda essa desigualdade e reduz o equilíbrio de chances a partida gerando maiores dificuldades em vez de contribuir e aí então no conjunto do terceiro setor no lugar onde podem se conhecer e se reunir se melhora a produtividade não só das organizações mas também dos atores o fortalecimento das relações entre o terceiro setor e as suas comunidades facilitam o entendimento entre elas existe ali o compartilhamento de informações estratégicas de melhores práticas de ajuda mútua há aquela concretização de uma palavra tão utilizada por praticamente todos os convidados nessa tarde intercâmbio redes onde através dessa ligação nós temos aí uma mudança na gestão na gestão dos recursos públicos na gestão da vida comunitária o que fortalece o que a gente chama de uma reivindicação coletiva junto ao poder público para que melhores condições de atendimento à população possa existir é esse o papel de tantas entidades de tantas associações do terceiro setor que tanta diferença faz na vida das pessoas é por isso que essa frente existe é por isso que nós estamos aqui para ser a voz que tantas vezes não conseguiu ser ouvida tantas vezes foi implodida exatamente por não ter representatividade em Minas o terceiro setor está muito bem representado e a chamada casa do povo quer abraçar a essas instituições sérias a essas entidades sérias que serão sem dúvida nenhuma a voz do terceiro milênio na concretização de uma agenda que propõe um mundo melhor um mundo mais democrático e um mundo voltado essencialmente para o bem comum onde todos todos tem o direito de colher aquilo que esse mundo ele nos provê através da própria natureza eu agradeço a participação de todos agradeço aqui as participações remotas de pessoas que deram a sua contribuição com comentários o Wagner Santos Faria está dizendo que esse espaço é importante para debater o terceiro setor no estado mais uma vez Minas Gerais é destaque no voluntariado transformador o Júnior José da Silva participando conosco tantas outras pessoas aí assistindo pela TV Assembleia lembrando que os requerimentos como desdobramentos aqui dessa audiência pública serão aprovados na próxima reunião da nossa comissão quero então agradecer a todos que nos acompanharam pessoal aqui da consultoria pessoal da TV Assembleia e nós estamos aqui nessa luta nessa luta árdua dizendo que mais do que nunca nesses tempos de pandemia e pós pandemia o que está sendo chamado de novo normal fortalecer o terceiro setor não se tornou um luxo mas uma necessidade e temos a plena convicção muito o que foi apresentado aqui que o terceiro setor continuará como sempre salvando vidas entrando na história de famílias inteiras de comunidades inteiras para dar a esperança de dias melhores cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que por aqui passaram destacar o deputado Bartô que aqui esteve deputado Marquinhos Lemos deputado Mauro Tramonte deputado André Quintão doutor Jean Freire sargento Rodrigues e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um grande abraço a todos uma boa tarde e uma boa semana e uma boa semana